Eu estou muito honrada com o convite que me foi feito pela Ordem dos Advogados de São Paulo. Na pessoa do Dr. Marco Kojorovski, que compareceu ao meu gabinete, fez esse convite, evidentemente capitaneado certamente pelo Dr. Walter Cilione, que como ele mesmo se anunciou, é pessoa já do nosso convívio, muito amigo do Nelson Henrique Calandra, meu colega, desembargador, meu grande amigo. E tivemos, então, a felicidade de obter, eu digo a felicidade de obter o aceite, porque de nada valia toda conversa, todo encontro, todo esse preparo, se não obtivéssemos o aceite do desembargador, meu amigo, colega, Luiz Salles Rossi. Ele é o especializado na área, assim certamente como tenho aqui a doutora Fernanda Pernambuco, que é juíza da terceira vara da família de Santo André. São pessoas familiarizadas, família familiarizadas com o tema, pessoas que estudam, e como ele, agora eu ainda faço uma menção de muita satisfação. Esta é a primeira vez que ele comparece a um evento na qualidade de membro do órgão especial. Eu peço para isso uma salva de palmas, porque ele foi eleito por uma maioria do tribunal pleno, o meu tribunal de justiça. Colegas como eu, outorgaram com muita firmeza, com muita crença, a procuração para ele defender assuntos institucionais, assuntos administrativos e, obviamente, trabalhar naqueles disciplinares. Então, eu, sem mais delongas, sem expor um currículo, que certamente todos aqui já conhecem e sabem pela trajetória dele, pelas decisões. é um professor, é um julgador, é um desembargador e, agora, é um representante no órgão especial. Então, essa satisfação, eu sei que a esposa dele está aqui, a filha, eu agradeço ele ter aceito e, certamente, mostra que uma família unida traz bons frutos. E os frutos não ficam longe, certamente, da árvore. Eu passo a palavra para o meu amigo, desembargador Salles Rossi. Falar em guarda é da ideia de detenção, né? Quando a gente fala na ideia da guarda, a gente pensa que aquilo que se tem é a ideia de quem detém a posse sobre determinada coisa. E a gente tem que entender que a coisa a que nós vamos nos referir hoje não é exatamente uma coisa, é uma pessoa. E uma pessoa com direitos, com deveres, ainda que não tenham sido exatamente descobertos por ele ainda, porque pequeno, mas esses direitos e obrigações, eles terão que ser respeitados diante de um conjunto de situações que os pais devem considerar. A ideia da guarda é a ideia da detenção e da posse. A lei do divórcio, ela, no artigo 9º e no artigo 10º, quando cuidava da separação e da consequente dissolução da sociedade conjugal, ela resolvia a questão da guarda dos filhos da seguinte forma. Primeiro, discutindo a culpa. Quem era o culpado pela separação, e em razão da discussão da culpa e da decisão sobre ela, se determinava que o cônjuge culpado direito não teria sobre a guarda do filho. Então, uma das consequências da culpa decretada no divórcio, ou na separação, era a perda da guarda do filho. A própria lei do divórcio caminhava, a partir do artigo 9º, para dizer o seguinte, quando não fosse discutida a culpa, quando a separação fosse consensual, o juiz, avaliando essa situação, via de regra, deferiria a guarda dos filhos em favor da mãe. E se isso não fosse possível acontecer, e o pai não fosse o mais habilitado, era razoável que a guarda do filho fosse deferida a uma terceira pessoa que estivesse, na avaliação judicial, devidamente adequada e capacitada para bem exercer aquele papel. A alteração da lei do divórcio, com a emenda de 2010, acabou com a discussão da culpa. Hoje não se fala mais em culpa na separação. Por isso, a consequência da culpa para a ideia da guarda deixou de existir. Se ela era importante para determinar a guarda por conta da lei 5.515, deixou de ser importante a partir da emenda de 2010. Digo mais, não deixou de ser importante. Não tem mais nenhuma importância. Porque não tem nenhum fundamento legal a ideia de que a culpa vai determinar a divisão da guarda, ou a fixação dela. Diante dessa situação, o fato concreto hoje qual é? É que a guarda, em grande medida, é unilateral. Guarda deferida em favor de um dos cônjuges. E faz isso em razão basicamente do quê? Do desinteresse do outro cônjuge de ter a guarda do filho. Vamos ser realistas e não vamos caminhar para a ideia de que o melhor dos mundos é aquele que nós temos pela frente. Infelizmente, não é esse o mundo que temos. A paternidade responsável, e eu chamo ela de paternidade lato senso, a paternidade responsável, ela não é muito comum. Aliás, ela é incomum. Eu fui juiz de vara de infância e juventude, fui corredor estadual da FEBEM. E durante três anos eu cuidei de menores infratores. E vivi a situação do abandono afetivo, da guarda desinteressada dos pais, ou do pai ou da mãe, ou às vezes de ambos, em que não era possível nem encontrar uma terceira pessoa que pudesse abrigar aquela criança e cuidar dela. E o cuidado, nós sabemos muito bem, ele não parte do cuidado material. Ele vai além dele. Não basta dar os alimentos, é necessário alimentar a sua alma, cuidar da sua vida, alimentar as suas expectativas, desenvolvê-la como criatura humana, fazê-la crer que a vida material não se esgota por aqui. É preciso ter fé em alguma coisa diferente disso. E é exatamente na evolução dessa criatura humana que a gente vê que, infelizmente, a paternidade responsável, o lato senso, não existe. A vivência que eu tive durante três anos, na vara da infância, cuidando de menores infratores, reforça muito bem aquilo que o professor Edson, Eduardo, disse agora há pouco. A vivência da desestruturação familiar é uma realidade. E nós temos um mundo real que temos que viver. Qual é o mundo real? O mundo real é de que a guarda dos filhos é disputada pelos pais, muito menos pelo interesse dos filhos e muito mais pelo interesse de cada um deles. O pai brigando pela guarda do filho, muito mais interessado em não prestar alimentos, e a mãe, muito mais interessada em prover e receber os seus alimentos, que não são só dela, mas são também dos filhos. A realidade estatística mostra o quê? Que a guarda deferida unilateralmente em favor da mãe é a grande situação presente. Portanto, aquilo que a lei do divórcio cuidava, de tratar da culpa como elemento necessário para afastar a guarda de um dos cônjuges, e que deixou de ser importante, deixou de ter qualquer valia jurídica a partir da emenda de 2010, também é importante considerar que essa criança que não tem mais o interesse do pai de ter a sua guarda, passa a ser entregue efetivamente para a mãe porque o pai não quer ficar com ela. Porque o pai já constituiu nova família, porque o pai está prestes a constituir nova família, porque o pai já se separou, já abandonou o lar, e com essa família que já constituiu, ele já tem eventualmente até uma nova prole. Essa é a realidade. A realidade é de que a guarda unilateral é a grande situação presente. A legislação, então, vem acompanhando a tentativa de mudança dos conflitos, que são postos em razão exatamente dessa guarda, porque a guarda unilateral afasta um dos cônjuges da administração direta da vida do filho, mas não o afasta do poder familiar. Há um equívoco nessa leitura. A ideia de que o pai colabora apenas e tão somente com a prestação alimentar e, por conta disso, se isenta de responsabilidade, é equivocada. Assim como também dizer que ele deve participar de tudo que a vida do filho tem, também está equivocada. Nós moramos numa cidade grande, nós vivemos um país em convulsão, nós vivemos problemas sociais de toda a ordem, nós vivemos problemas de segurança de todo o tamanho, e sabemos como é difícil acordar, levar um filho na escola e voltar para cumprir um horário de trabalho. Essa dificuldade de locomoção, por si só, já explica como os pais não podem, muitas vezes, dividir corretamente a educação e a criação do filho. O tempo necessário a estar com ele é difícil de ser bem dividido. Ora, qual é o conflito mais constante? A mãe, que tem via de regra a guarda unilateral, ela recebe os alimentos para prover os cuidados com relação à criação e à educação dos filhos, e o pai, muitas vezes, se entende liberado de qualquer outra obrigação, porque vai a cada 30 dias e deposita aquilo que a lei ou a decisão judicial lhe obriga. Ponto. A gente sabe que a situação não é essa. O conflito, a partir daí, começa quando se discute em que escola vamos colocar o filho. qual é o lugar onde vamos morar? Eu tenho julgado sistematicamente lá problema de guarda de filhos e até numa situação bem rotineira, quando o casal se separa e a mulher resolve mudar de estado. Tem a guarda do filho, vai sair do estado de São Paulo e vai mudar para Minas Gerais, para Goiás, e às vezes mudar de país. A discussão é muito intensa em que medida ela, como detentora da guarda direta dos filhos, tem o poder de escolher aonde morar e, eventualmente, dificultar o acesso do pai ao convívio com o filho. O que nós, lá na 8ª Câmara de Direito Privado, temos feito é o seguinte. Nós só vamos resolver isso indagando qual o melhor interesse do menor. aonde está a melhor perspectiva de vida para ele. Nem se diga quem está mais preparado para ser o guardião dele, se a mãe ou o pai. Até porque, a essa altura dos acontecimentos, essa questão parece que está superada. Por que não se discute aqui, propriamente, que ela não cumpre bem o papel de guardiã do filho? Se discute só se é melhor ela levar para o lugar aonde ela está querendo ir. Ou seja, é lícito a mãe, guardiã do filho, levar a criança para onde ela quer, mudar para a Alemanha? Eu julguei, poucos meses atrás, um caso em que ela, mãe, estabeleceu uma nova relação familiar, o marido era um executivo da Mercedes-Benz, teve a proposta de voltar à Alemanha, ela, casada com ele, quis voltar e tinha dois filhos da Primeira União. Seria razoável que nós, juízes, dissessemos que o direito de visita do pai, que é provedor material de toda a educação do filho, que vem cumprindo corretamente com essa obrigação, que tem laços afetivos com a criança, tem a prevalência sobre o interesse maior da criança, que é ir com a mãe, cuja guarda não se discute, cujo exercício da guarda não se atesta, não se discute, não se questiona. A mãe é boa mãe, está querendo dar uma perspectiva de vida muito mais efetiva e razoável para os filhos. Então, a avaliação que se faz nessa situação, essa tem sido a posição que a Câmara que o Integro no Tribunal de Justiça tem escolhido, é exatamente dizer isso. Qual a pergunta que se faz para a solução de uma questão como essa? Qual é o melhor interesse do menor? Aonde está o interesse dele? Na perspectiva de ter uma educação de melhor qualidade, viver num país mais evoluído, já que não se discute que a mãe é boa guardiã do filho? Lógico, que se a mãe não é boa guardiã, voltamos um passo atrás e vamos discutir se a guarda deve ser mantida em favor dela ou não. Mas não era essa a discussão. A discussão é saber se levando a criança para fora, o direito do pai de visitá-la e de ter consigo não estaria sendo de todo afastado e prejudicado. Aí a questão. O pai é um operador de telemarketing, pessoa que tem pouquíssimas receitas capazes de fazer isso acontecer. Qual é a solução que o tribunal deu e eu fui o relator do processo? Era de que a mãe, diante daquela situação, já que era ela que tinha tomado a iniciativa de levar o filho, que parte dos alimentos que o pai prestava, já que inequivocamente a capacidade econômica do novo provedor, o atual marido da mãe, era inquestionável, que parte daquele numerário que se prestava a título de alimentos, o pai poderia reter e guardar para constituir capital que pudesse garantir a ele uma viagem anual e que dias pudesse ficar na Alemanha e convívio com o filho. Então, foi a solução que nós encontramos para que ele não pudesse ficar ou não tivesse rompido o seu vínculo afetivo. A guarda unilateral, me desculpem, ela é uma solução que decorre da fragmentação da relação familiar. Os marido e mulher realmente nunca vão ser ex-pai e ex-mãe. Mas o exercício da paternidade, daquele contato permanente, ele não é propriamente a paternidade. A paternidade é muito mais do que isso, assim como a maternidade também. Estar com o filho todo dia, vou falar um lugar comum, não quer dizer que seja um bom pai nem uma boa mãe. O que faz ele ser um bom pai e uma boa mãe é acompanhá-lo, orientá-lo, dirigí-lo. E a gente sabe que essa direção está cada vez mais curta. Eu tenho um neto de três anos de idade e eu tenho certeza absoluta de que dentro de pouco tempo ele vai decidir a questão da vida dele e não vai esperar os dezoito anos. Ele vai dar um palpite para a mãe dele, para o pai dele, muito antes disso. Lógico que nós vamos estabelecer, temos que estabelecer uma ponte, um contato, que essa troca de experiência seja importante para que ele, amanhã, quando fizer a sua escolha, ele saiba das consequências do ato que vai praticar. É essa a nossa informação, é o nosso dever, informar, levar a experiência e fazê-la depositar. Se a escolha vier de forma diferente, compreendê-la que a nossa capacidade de intervenção na vida dele foi menor do que deveríamos ter ou menos do que sonhávamos em ter. Essa é a realidade. Mas voltando à questão da guarda, da guarda unilateral, a lei veio depois e cuidou da tal de guarda compartilhada. É da leitura da lei de 2008 e depois aquela que cuidou da definição da guarda compartilhada. Veja que processo legislativo interessante. Primeiro a gente fala da guarda compartilhada e seis anos depois a gente explica o que é a guarda compartilhada. Como se a gente não soubesse entender. O grande problema é o seguinte, e aí a compreensão, eu tenho que fazer a defesa do juiz. Eu sou juiz há 32 anos e eu tenho que aqui fazer uma minha culpa, mas também defender o papel do juiz. O juiz olha para aquilo que o texto da lei determina, que fala da guarda compartilhada. O texto fala em guarda compartilhada, mas a realidade é de guarda que não é compartilhada. Não, a lei fala em guarda compartilhada, mas ela não é. Ela é uma guarda alternada. Essa história de criança que fica segunda, terça e quarta com o pai, quinta, sexta e sábado com a mãe, é a história do filho mochileiro. O filho mochileiro que entra na casa da mãe na segunda e sai na quarta. Entra na casa do pai na quinta e sai no sábado. E no domingo ele diz tchau, fui e vai viver a vida dele. A influência nefasta dessa divisão de experiências tem sido sistematicamente denunciada. Portanto, a lei quando trata da guarda compartilhada, na realidade ela fala em guarda alternada, porque ela divide o tempo. E guarda compartilhada não é divisão do tempo, é divisão dos deveres, é divisão das atribuições, é divisão dos dos seus direitos e das suas obrigações. Eu sou um curioso no direito de família, eu não digo estudioso, porque eu ainda preciso aprender muito para ser um estudioso. Eu sou um curioso e tenho me dado conta nessa experiência da guarda alternada de que ela não dá resultado. E se dá resultado, é aquele que o menor, quando ele alcança uma capacidade, uma possibilidade de poder se manifestar, quase que diz ao juiz, pelo amor de Deus, esse pai e essa mãe eu não quero para mim. Por quê? Porque a mãe quer o filho segunda, terça e quarta e dá a ele um regime de vida. O pai quer a ele quinta, sexta e sábado e dá um outro regime de vida. Isso está muito relacionado à questão da alienação parental. A guarda alternada, ela é, seguramente, se a gente fizer um estudo mais aprofundado, e o palestrante que me antecedeu seguramente já fez, pena que eu não pude perguntar, mas seguramente ele vai encontrar essa resposta. A guarda alternada é elemento ou foco para a criação de uma alienação parental. E vou dar uma experiência que eu conheço, conheci na vivência pessoal, que não é na atividade jurisdicional. Uma conhecida de minha irmã, casada com um músico famoso, com ele teve três filhos. O casamento acabou, houve uma separação traumática, discussão de culpa, muito anterior à emenda constitucional de 2010, e a guarda dos filhos foi deferida unilateralmente para ela. Evidentemente, assegurado a ele o direito de visita e ter os filhos nos fins de semana. Pois é, ele retirava os filhos no fim de semana, um homem abastado, rico, levava os filhos às sextas e voltava nos domingos. Quando chegava o filho na sexta-feira na casa dele, ele fazia com que as crianças se despissem, tirassem toda a roupa, colocassem a roupa num simbólico cesto de lixo, saco preto, amarrava a boca com aquela roupa que as crianças tinham chegado, vestia eles, mandava tomar banho, vestia eles de maneira assim, luxuosa, proporcionava a eles sexta, sábado e domingo de um luxo enorme, motorista, comida abastada, tudo o que queriam. No domingo à noite, o motorista levava eles para a casa da mãe. Quando então abria-se o saco preto, vestia-se aquela roupa, que estava no saco de lixo, e os filhos não podiam levar nada para casa. A narrativa dos filhos era, pai, eu posso levar esse chocolate? Pai, deixa eu levar essa bolacha? Pai, eu posso? Não, não pode nada. Isso é uma alienação parental monstruosa. Então, era a guarda, a guarda unilateral. O tempo evoluiu e as crianças cresceram, cresceram, não quiseram mais a guarda, nem o direito de visita do pai. Aí, vem a construção que o meu ilustre predecessor aqui, o meu antecessor no debate, na palestra, disse. É importante o juiz entender essa realidade e tudo mais. de que realidade nós estamos falando? Da realidade dos autos? Da realidade fática? Ah, mas o que não está nos autos não está no mundo. Isso é o instrumento do juiz, a segurança das partes. Eu não posso julgar um processo sem ter um elemento fático mínimo necessário. Ainda que eu decida aparentemente contra o interesse do menor, é com aquele elemento de prova que eu, como julgador, decido. O juiz não... Eu não sou daqueles que diz que o juiz não erra. No máximo, o juiz se equivoca. Não, não. Eu acho que o juiz erra. Erra e nós somos humanos. Agora, a compreensão daquilo que os autos contêm é uma coisa que vai variar de interpretação de um para o outro. O que é importante notar é que esse relatório psicológico determinante para que a gente verifique se no caso específico da guarda, da guarda unilateral, cuja complexidade pode gerar uma eventual alienação parental, essa especificidade do laudo, essa qualidade técnica do laudo, ela tem que dar ao julgador uma linguagem muito clara, muito fácil de ser compreendida. Ela não pode ter o corpo técnico, um corpo de conhecimento tão específico, que ele fuja do conhecimento do razoável. Quando ele, me desculpe a ausência, quando ele disse que o laudo do psicólogo absurdamente não tem o mesmo peso da decisão judicial, é lógico que não é, porque o processo posto dá ao magistrado investido da jurisdição o dever de decidir. Esse é um dever funcional. O juiz não pode deixar de decidir. agora, se ele decidir bem ou mal, é outra história, mas ele tem que decidir. E decidindo, ele tem que decidir com a prova dos autos. Talvez a qualidade técnica, por demais técnica de um laudo, que dê elementos para o juiz para decidir sobre a divisão da guarda, sobre a conveniência da guarda alternada, sobre a manutenção da guarda compartilhada, sobre a exclusão da guarda unilateral, seja um laudo muito, muito técnico. Aí caberá o juiz com a sensibilidade não de juiz, mas de homem, da juíza. Aqui temos uma magistrada de carreira que é brilhante à mesa. Verificar se o elemento que traz a convicção é suficiente. Se não é, manda esclarecer. Eu não sou daqueles que acham que é melhor ouvir o menor. Depende da idade dele e do ambiente em que ele vive. Assim como depende muito a questão da aplicação da multa, da multa do pai alienador. Se ele já não proveu os alimentos, muito provavelmente ele não vai pagar a multa. Então aquilo vai desacreditar a decisão judicial. É muito mais efetivo você tomar outras medidas, ainda que de fato a parte do corpo humano que mais doa seja o bolso, o fato concreto é que uma decisão que não tem aplicação, que não tem executividade, ela se torna letra morta e desprestigia o julgador e desprestigia aquele a quem o julgador destinou a decisão, que é o menor. Então nós temos que olhar esse lado e dizer em que medida essa efetividade da jurisdição foi alcançada por uma decisão que aplicou corretamente o texto da lei, mas que na realidade não encontrou no patrimônio do devedor dinheiro nenhum para responder por essa obrigação. Voltando à guarda, porque parece que é só para isso que eles me convidaram e eu não estou aqui para comentar assunto dos outros, até porque eu não conheço, mas falando da guarda, essa guarda alternada, que é aquela que às vezes é entendida como compartilhada, ela tem sido sistematicamente condenada pela experiência comum, exatamente porque ela cria duas realidades diferentes por mundos diferentes e aí vem aquela questão. Que mundo a criança vai viver? O mundo da mãe e de seus amigos? Quais são os amigos da criança? Aqueles que ele tem no ambiente materno ou aqueles que ele tem no ambiente paterno? Será que é razoável ele ser o filho mochileiro que escolhe o dia ou melhor, escolhem o dia que ele vai dormir na casa de A ou de B? O espírito da lei não é alternar a guarda, porque a ideia da alternância da guarda é a ideia da alternância do tempo. E convenhamos, o pai e a mãe que quer compartilhar a educação do filho não pode dividir o tempo em segunda, terça e quarta, quinta, sexta e sábado. Tem que fazer de forma diferente. a ideia da guarda compartilhada é a ideia de que não há tempo a ser dividido. Tudo pode ser compartilhado e estar dividindo também. É essa a ideia. Ou seja, eu hoje vou buscar meu filho na escola. Puxa, mas não é dia de visita. Mas isso é guarda compartilhada. Hoje eu peço para minha ex-mulher, olha, a que está aqui é minha mulher, está casada comigo há 35 anos e não estou dizendo para ela que vou me separar dela não. Eu pretendo viver casado com ela até ficar bem velhinho. Viu bem? Está ouvindo, não é? Não desisti de você não, tá? E nem ia fazer isso aí publicamente, não é? Mas pode ter certeza que nós vamos ficar juntos se Deus quiser. Bem velhinho, isso. Está faltando muito para a gente ficar velho, não é bem? Então, você viu que o silêncio aqui disse tudo, né? Eu acho que você está faltando muito tempo, para mim já não está faltando tanto. Mas o que é importante é saber que nesse compartilhamento a ideia é flexibilizar as relações. Quer dizer, a guarda é unilateral? Pode ser no papel, mas ela no exercício ela é compartilhada. Muito se discute em que medida a legislação veio para assegurar direitos da criança. gente, vamos parar um minuto para pensar. A criança é a criatura menos pensada nesse país. Menos pensada nesse país. Não se pensa no velho, eu não tenho cor partidária, mas eu tenho que reconhecer. Anda um pouco pela cidade e se dá conta de quanta criança abandonada nós temos por aí. Visita as unidades da FEBEM e veja quanta discussão. Pergunta se lá tem briga de guarda. se algum pai ou mãe vão ali para discutir se querem ficar com a criança ou não. Eu conto um exemplo apenas para a gente ilustrar isso que eu estou falando. Eu fui corrigedor, já disse, três anos da FEBEM e cuidando da vara especial da infância e juventude, me lembro de uma audiência em que o filho tinha sido detido, apreendido, a lei fala em apreensão, com 543 papelotes de crack. E eu indaguei então a ele, você é traficante? Ele disse, não, isso tudo é para consumo próprio. Aí eu me dei conta de que ele era um menino precavido. Para não faltar, ele já tinha bastante guardado consigo. Mas abstraída a brincadeira, que é uma coisa muito triste, o procedimento na vara da infância implica na oitiva dos responsáveis. Veja, a lei não fala, o estatuto da criança não fala em pai e mãe, fala em responsáveis. E eu estou trazendo esse exemplo para dizer o seguinte, a ideia da responsabilidade é muito maior do que a da paternidade ou da maternidade. Traz a ideia de que o juiz vai ouvir para efeito de guarda e de infração, ato infracional praticado pelo menor, cuja guarda foi mal exercida por aquele que a deteve. O pai e a mãe não cuidaram bem do filho, tanto que ele delinquiu. Era papel do pai e da mãe educá-lo e ele não foi orientado adequadamente. Pois é, exatamente pelo mau exercício da guarda compartilhada, unilateral ou bilateral, não interessa, a criança infracionou, cometeu o ato infracional. Aí, depois de infracionado, a mãe comparece e é sistematicamente ouvida, desde que encontrada. A mãe entenda-se o responsável. Achou a mãe, identificou a mãe, comparece, convocada, senta. Ouvi, depois o pai, responsável. Os dois irresponsáveis. Os dois disseram para minha excelência, por favor, o senhor liberta o nosso filho. Eu acho que aquilo era manifestação absolutamente natural do pai e da mãe que queriam receber a criança de volta em casa. E eu estou falando de um menino de 14 anos de idade. Aí, a pergunta é seguinte, a senhora vai ter meios de corretamente guardá-lo, orientá-lo, acabou de ver que ele tem 543, ou 546, ou 554, 500 e cacetadas de pedrinhas ali de craque. Ela disse, não, doutor, não é. É o seguinte, é que ele sustenta a gente. ele era o aviãozinho, ou ele era o traficante. Então, veja, é exatamente na medida da responsabilidade paterna que nós temos que averiguar o que quer dizer guarda. Guarda quer dizer detenção? Não, guarda quer dizer detenção, educação, orientação e tudo mais. O Código Civil cuidava da guarda dos filhos e dizia que ela era uma guarda que devia ser exercida pelos pais. O Código de 2002, depois dessa discussão toda sobre guarda compartilhada, guarda alternada, veio lá no 1583, 1584 e começou a discutir o desdobramento dessas questões. E nós sabemos que um dos desdobramentos da questão da guarda é a questão dos alimentos. Quem guarda o filho não quer ter a obrigação de provê-lo, deixa para o outro a obrigação de pagar. Como se dissesse, eu já faço um esforço tão grande de cuidar dele que você deve fazer um esforço tão grande de prover os meios materiais necessários para que ele sobreviva. A ideia da guarda compartilhada é a ideia de dividir responsabilidades dentro do binômio necessidade de possibilidade que é aquele que fixa os alimentos. 1604 do Código Civil. Aquele binômio que diz que os alimentos são entregues ao alimentado na medida das suas necessidades, mas também nas medidas da possibilidade de quem presta, nós vamos entender que essa possibilidade é estritamente material. Mas a guarda vem e diz assim, não, espera aí, ele pode prover de outra forma. Ele pode prover alimentos cuidando da criança. Ora, ele deixa de trabalhar para cuidar dos filhos. Mas é razoável que ele se desocupe plenamente de qualquer atividade laborativa para, em razão disso, cuidar do filho? É razoável? Num país como esse, em que as pessoas ganham tão pouco e não conseguem amealhar dinheiro necessário a ter uma vida digna? É razoável dar a um dos cônjuges a obrigação exclusiva de manter o filho que teve com uma mulher ou a mulher manter o filho que teve com um homem só porque um deles se dedica exclusivamente a cuidar do filho? Não é razoável entender que ninguém exclusivamente cuida do filho. Cuida de si, cuida da casa e cuida de outras coisas. E o cuidar, convenhamos, não é vigiá-lo o dia inteiro. Quantas experiências eu tive como juiz de ver que às vezes a guarda por demais assistida, por demais próxima, é que fez com que ele quisesse sair da convivência familiar. Esse excesso de presença paterna ou materna também dá a ideia do desequilíbrio que as funções de cada um de nós é exercida. então a guarda compartilhada que a lei veio pensando ela vem sendo exercida de maneira assim mais efetiva e mais moderna há 20 e 30 anos na França, nos Estados Unidos, no Canadá e no Brasil ela é aplicada com extrema dificuldade ainda que se diga que está escrito no processo. A experiência que eu tenho no Tribunal de Justiça eu sou desembargador uma das coisas que a gente aprende com o tempo é que o desembargador vai perdendo a memória. Isso é importante saber. Desde que ele não esqueça o seu próprio nome já é uma grande coisa. Mas eu estou fazendo a conta aqui enquanto eu estou falando estou fazendo a conta. Eu sou desembargador há 7 anos e estou no Tribunal de Justiça há 12. Voltou a informação. Estava lá. Então, essa experiência mostra o que? Que a guarda compartilhada aquela que veio orientada com a ideia de que os pais devem compartilhar a criação não foi bem compreendida pelas partes pelos pais pelos responsáveis e tem uma dificuldade enorme de aplicação pelo julgador. Os pais olham para a guarda compartilhada pensando na guarda alternada. Aquela da segunda terça e quarta quinta sexta e sábado. Ela não é guarda compartilhada. Ela é guarda alternada. E a guarda alternada a própria lei que cuida da guarda compartilhada ela confunde as situações. Ela trata a guarda compartilhada como guarda alternada. Ela fala na divisão do tempo quando na realidade a divisão do tempo é da guarda alternada. Não é da guarda compartilhada. Porque a divisão do tempo ela só tem sentido se eu dividir a posse. E se eu dividir a posse eu entrego um tempo para a mãe e um tempo para o pai. E enquanto está só na mão de um só na mão do outro o outro não dá palpite. E a ideia do compartilhamento é a ideia do palpite sistemático da participação sucessiva da ideia de que eu preciso colaborar com a criação e educação do meu filho e essa colaboração tem que ser bem entendida pelo outro. Gente um casal que já não conseguiu viver cuidando de si próprio da sua relação com a outra parte muito dificilmente vai conseguir compreender que aquilo que ele está dando de palpite está sendo sempre pensando no interesse superior da criança. Nós temos um mundo real e um mundo imaginário. No mundo imaginário a guarda compartilhada seria a perfeição das nossas vidas. No mundo real no mundo daquilo que a gente tem pela frente a compreensão e educação dos pais para entender o compartilhamento a divisão das responsabilidades vai exigir deles uma educação muito maior do que aquela que eles têm. Eu tinha falado agora há pouco a respeito de alimentos e me perdi e agora eu vou voltar um pouquinho para falar. Muito se discute sobre se a guarda compartilhada ou a guarda alternada altera os alimentos. Gente, olha, eu já vi de tudo. No processo eu acho que já vi de tudo. 32 anos judicando, eu já vi pai pedir abatimento dos alimentos porque fica com o filho segunda, terça e quarta. eu já vi mãe pedindo majoração dos alimentos porque o filho fica com ela sexta, sábado e domingo e sexta, sábado e domingo são os dias em que ele tem mais atividade externa. Vai jantar fora, vai almoçar fora, vai para o clube, tem um encontro com os amigos e a vida é mais cara. Eu também aprendi que sexta, sábado e domingo a vida é mais cara. Aliás, eu já conheci essa realidade. Eu tenho duas filhas e realmente sexta, sábado e domingo numa determinada fase da vida é balada, é compromisso. E a gente sabe que isso tem que ser de alguma forma suprido porque senão a pessoa não cria relações e não criando relações externas vai ser uma pessoa infeliz. É importante vivenciar a relação externa, é importante trocar experiências com os outros e por isso crescer. a mudança dos alimentos ela está muito relacionada a voltar atrás e dizer em que medida a alternância da guarda alterou o montante das despesas que foram atribuídas a um ou a outro. É só a prova concreta de uma situação determinante é que pode alterar eventualmente a fixação dos alimentos. Se aquilo não foi substancial, não foi palpável, não foi concreto, não foi determinante a fixação dos alimentos não se muda ainda que a guarda alternada se faça. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que mesmo que a criança fique três dias na semana com um dos pais esse que é o provedor dos alimentos vai continuar provendo os alimentos mesmo tendo a guarda do filho por três dias. Não muda. A não ser que essa guarda nesses três dias resulte numa despesa tão extraordinária que altere substancialmente o montante fixado pelos alimentos na decisão anterior. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Nós vamos abrir para os debates? Vamos. O compartilhamento da guarda ele resulta o compartilhamento da guarda ele então precisa ser bem compreendido. E como é que eu compreendo compartilhar a guarda? Como é que a lei o espírito da lei quis mas não conseguiu fazer se entender? O compartilhamento da guarda é a divisão do compromisso de estar com o filho. e alguém disse assim mas é compromisso estar com o filho? É. Para o pai é compromisso dever. Para o filho é direito. São duas situações inversas. O filho tem com relação ao pai o direito de visita. Direito de ser visitado. Enquanto que o pai tem o dever de visitá-lo. é razoável entender isso? Perfeitamente razoável. Já decidi processo sobre abandono material. Reflexo dessa situação. O abandono material ou o abandono intelectual? Também os dois. O abandono afetivo resultado dessa situação toda era de que o pai apenas provia os alimentos e dizia eu pago os alimentos não tenho obrigação de visitá-lo. Portanto não quero exercer nenhum tipo de visita. Por isso para mim não serve nem guarda alternada nem guarda compartilhada. Nem se fale na guarda unilateral. Essa Deus me livre quero distância dele. Ao melhor se sentindo reduzido a ideia de que não tinha sido respeitado o seu direito de ter o pai e o pai não tinha exercido o seu dever de assisti-lo ajuizou a ação. E o processo veio ao tribunal. Aí a discussão era saber se isso era cobrança de amor cobrança de sentimento ou coisa correlata. Num primeiro momento eu me vi tentado e decidi que ninguém é obrigado a cumprir ou deixar de cumprir a obrigação que não deriva da lei. e que na lei não está escrito que o pai deve amar o filho e que se não está escrito que ele deve amar o filho ponto final ele não tem dever de visitar a criança. Primeira decisão minha há muitos anos atrás. Aí alguém disse assim nossa Luiz Fernando você devia estar num dia de muito mau humor. Não eu naquela visão específica do processo eu me dei conta de quem reclamava indenização por falta de amor em razão exatamente de não ter tido convivência por conta da guarda da separação dos pais era alguém que tinha 44 anos de idade e que só se dava conta naquele momento de que a guarda e a proteção do pai tinha lhe feito falta. Ele registrava a ausência do pai quando já era um adulto bem adulto. Eu me dei conta de que naquela situação o que ele reclamava mais era uma coisa impossível de ser prestada. tanto era impossível que ele reclamava indenização por isso. Ele queria ser pecuniariamente atendido. Ou seja, eu quero dinheiro já que os anos passaram e amor não posso mais ter. E daqui para frente era razoável entender que aquele pai que vai ser condenado a prestar esse tipo de indenização vai amar o filho. Vamos pensar um minutinho junto comigo. por favor me ajudem a pensar. O pai que não quis fazer o direito de visitação que era direito e dever dele lá atrás condenado pela justiça a indenizar o filho que reclama dele 40 anos depois indenização por falta de amor é razoável dizer que esse pai vai amar agora o filho por conta de uma decisão judicial? Não. É razoável dizer que a lei vai fazer melhor do que os juízes faziam antes da lei que cuidou da guarda compartilhada? Será que a melhor decisão judicial vai respeitar os maiores interesses do menor? Por melhor que seja a decisão do juiz por mais fundamentada que ela seja por mais alicerçada que ela seja no ambiente de instrução de um processo com assistente social com psicólogo psiquiatra com tudo que ele possa da experiência comum dele trazer para dentro do processo que não fira o princípio de que o que não está nos altos não está no mundo que esse senso comum e de conhecimento ele possa trazer por melhor que seja a decisão dele é razoável dizer que a decisão vai suplantar efetivamente aquela carência que o menor que agora maior com 44 anos está reclamando? Não é. Então eu entendi que naquele caso específico o que ele queria era a indenização e essa indenização por falta de amor ele não tinha direito passou o tempo algum tempo depois a ministra Nancy Andrig deu uma decisão não no meu processo graças a Deus mas no processo em que eu fui relator num outro processo ela disse não desamor é indenizável ele tem direito de ser amado mais do que isso e se ele não for amado ele tem direito de ser indenizado aí eu fui entender os fundamentos do voto dela os fundamentos do voto dela eram outros diferentes dos meus argumentos super ponderados quem sou eu para discutir com a ministra Nancy Andrig os fundamentos dela eram diferentes a situação fática que ela encontrava era outra então quando um aluno pergunta para mim professor dá para indenizar por falta de amor eu falei depende aí o sujeito pensará que ele não tem opinião sobre o assunto não eu tenho opinião sobre o assunto é que isso varia não é então depende da situação algumas situações a gente pode até dizer que a discussão sobre a guarda que tenha gerado a falta de amor resultou no direito de ser indenizado porque o filho tem direito de ter o pai junto de si mas que pai que eu estou dizendo aquele que quer com ele compartilhar a educação aquele que quer com ele compartilhar a experiência aquele que quer com ele efetivamente compartilhar o seu desenvolvimento emocional psicológico e todos se esse pai não está presente é só aquele pai provedor que ele quer quantos e quantos a gente conhece na experiência do dia a dia que dizem assim com esse pai eu preferia não ter quantos eu já ouvi isso com essa mãe Deus me livre eu queria qualquer coisa menos ela é muito triste ouvir isso mas infelizmente a realidade muitas vezes é essa aquela mãe e aquele pai que na vara da infância foram na minha frente e disseram excelência por favor libera o nosso filho estavam impecavelmente vestidos ela com vestido de ótima grife um sapato muito bom uma bolsa muito bem vestida cabelo bem feito unha tratada ele de paletó e gravata muito alinhado numa demonstração de que estavam completamente fora da realidade daquele contexto ali o menor infrator é de família pobre carente desestruturada economicamente completamente fora de qualquer recurso e eles chocavam o ambiente diante daquela riqueza riqueza que era provida pelo filho infrator então é esse pai que está perto do filho todo dia e que dele recebe numerário suficiente pela delinquência do filho que eu quero como pai porque afinal de contas ele está presente na vida do filho todo dia o filho dá algum para ele ele está todo dia com o filho ótimo mas é essa guarda compartilhada é essa criação educação e desenvolvimento que o pai deve assistir para ele evidentemente que não é então o espírito da lei que criou que tentou regulamentar a guarda compartilhada na minha avaliação modesta criou a figura da guarda alternada criando a figura da guarda alternada criou um regulamentou um problema porque deu para um pai e para outra mãe o seguinte agora tem na lei agora eu quero dividir no tempo agora não fica com essa ideia não de que é só com você ou só comigo não agora é nós agora é nós mano não é agora é nós vamos dividir essa criança dividir no tempo e vamos mostrar para ela o pai de um lado e a mãe do outro realidades tão distintas que um dia ele vai dizer assim não quero nem você nem ela então a ideia da guarda alternada ela tem sido na minha modesta avaliação e eu tenho lido muito sobre isso condenada sistematicamente porque ela não atende os superiores interesses da criança e a guarda compartilhada a gente a guarda compartilhada é uma é uma abstração é uma ideia extraordinária que deveria partir da compreensão dos pais de que não é a detenção física da criança que vai fazer dele o melhor educador nem o melhor orientador mas é a sua participação na educação do filho na escolha dos seus caminhos que vai fazer dele um pai ou uma mãe melhor muito obrigado doutora Fernanda é juíza da terceira vara da família de Santo André e certamente a gente tem muito que nos ensinar que nos passar e fazer também com que a gente tenha reflexão doutora doutora Fernanda a palavra é da senhora uma honra estar aqui com vocês e eu vou falar só algumas palavras e vou ter que falar essas palavras com coragem e humildade coragem porque eu vou ter que debater mesmo com o senhor desembargador e acho que a gente está na casa do povo é para isso mesmo é um debate acho que é aberto e humildade porque eu acho que em direito de família daí eu vou também contar um pouquinho embora vocês vão ter que confirmar também eu parei essa nova eu estou na magistratura há mais de 21 anos vou completar 22 anos já em vara de família há um pouco mais de 10 anos e eu estou na vara de família porque eu gosto eu me sinto mesmo vocacionada eu vou para lá é o lugar onde eu me realizo mesmo eu gosto do que faço apesar de alguns dias quando a gente se envolve assim é pesado é realmente a realidade é essa que o desembargador falou no sentido de que a parentalidade responsável ainda está longe de muitas famílias mas daí agora eu vou para a parte que eu ouso discordar eu acho que a lei da guarda compartilhada não só de 2008 mas a que desenhou agora para nós do judiciário o que que eles estão querendo impor e que vem mesmo do poder legislativo e discutida porque eu acompanhei toda a tramitação tinha até esquecido essa parte de direito constitucional como que funciona essa aprovação de lei há uma ampla discussão e vai para uma casa e vai para para discussão em vários setores mesmo da sociedade e essa lei foi aprovada agora e então eu entendo que não só que a lei tem que ser aplicada ela tem que ser compreendida nessa nessa forma que foi criada e entendo que a guarda compartilhada tem que ser aplicada enquanto política nacional política nacional para esse para provocar o que esse exercício da parentalidade responsável porque se a gente for nos dados os nossos dados brasileiros infelizmente nós não somos tão bons como os americanos em pesquisa ou como até na Europa muitos países ou até a Austrália são boas em fazer pesquisa a gente ainda está crescendo nisso mas alguns estudos brasileiros já dão uma dica para a gente 70% da nossa população carcerária ou não tem o nome do pai ou não teve nenhum contato com o pai pai ser masculino isso talvez nos diga alguma coisa certo então eu nem vou entrar no mérito de nessa família será que funciona ou naquela funciona a verdade é que a gente deveria modificar enquanto política nacional a guarda compartilhada enquanto uma modificação mesmo de pensamento e eu vejo que tem algumas afirmações que eu mesmo já fiz no passado no início da carreira e que a gente no direito a gente tem esse hábito até de olhar vamos dizer o que a gente acredita ser o homem médio e vai repetindo isso como verdade então por exemplo não faz bem para uma criança ficar de uma casa para outra então vamos lá por que que não faz bem onde que está isso eu fui pesquisar obrigador estou até um pouco nervosa porque veja bem a responsabilidade é grande mas é o seguinte eu fui pesquisar um pouco pela minha história pessoal que eu posso contar um pouquinho os que convivem um pouco mais comigo sabem e dentro aqui o público até conheço algumas pessoas mas na minha história pessoal eu sou divorciada há mais de 10 anos e eu tenho a guarda compartilhada dos meus filhos ou seja muito anterior à lei eles eram pequenos tinham 5, 6 e 8 anos e com residência alternada eu estou falando bem residência alternada porque embora a residência seja alternada a guarda não se alterna porque quando está lá a guarda também é minha e quando está na minha casa a guarda também é dele certo então eu discordo assim então o meu primeiro agora daí a gente pensa assim no começo eu pensava mas isso deve ser para pessoas mais evoluídas isso deve ser para pessoas que se dão bem não porque eu não me dava bem se eu me desse bem eu venho de uma família que casei de noiva sou juíza então já vem de uma coisa mais conservadora dá para perceber até pela profissão que a gente escolhe que há uma questão mais conservadora eu jamais me divorciaria se as questões com três filhos pequenos se as questões não fossem mesmo assim insuperáveis então mas você pensa ah não mas isso é no meu caso e o que eu vejo não é isto em pesquisas porque por exemplo tem uma pesquisa recente que foi refeita agora por uma pesquisadora Linda Nielsen que foi refeita agora em 2014 ela estudou essa coisa que eles chamam de meta-análise então são 40 estudos de caso e assim são não sei repetir agora assim de cabeça mas tem alguns dos estudos com 140 mil famílias crianças não é não estamos falando de 10 20 crianças e o que que fica comprovado ali que a alternância de residência não causa perda de referência porque a referência deve ser do amor de pai e do amor de mãe e mais que isso agora eles já são adultos então o que acontece muitos desses jovens que passaram por essa situação eles são perguntados então a primeira pergunta que a gente faz é existe diferença se o casal se dá bem ou se casal se dá mal na guarda compartilhada existe diferença para esses filhos se eles vão colher os benefícios da guarda compartilhada e sabe qual a resposta não mesmo nos casais conflituosos os filhos que tem o direito de estar com um estar com outro fisicamente de tempo de convívio e para que esses benefícios sejam alcançados as pesquisas indicam que daí tem alguma divergência entre 30 e 35% do tempo físico tem que estar com outro genitor o ideal sim seria o 50 a 50 mas nem sempre realmente dá para chegar nisso mas nesses adultos o que se percebe é o seguinte a gente está falando em pesquisa médica de bem estar físico e emocional eles não têm diferença daí para mim até por ser mãe e por ser mãe de crianças filhos de divórcio é muito importante eles não têm diferenças entre esse público que a gente pega essa pesquisa mostra esses adolescentes esses adultos não tem diferença de outras crianças e adolescentes que vem de família mononucleares famílias de pai e mãe juntos o percentual de delinquência de drogas de depressão de outras questões da vida adulta é o mesmo será que não é o momento da gente parar um pouquinho e refletir sobre isso porque é lógico que a gente tem os nossos valores pessoais os nossos valores com os quais a gente foi criado e a gente traz isso para o processo para o que acredita como verdade pessoal então eu chamo aqui mais a reflexão acho que é uma reflexão que a gente deve e pode fazer e daí assim por isso que daí eu repito até para terminar mesmo que eram só 5 minutos já devo ter estourado que eu entendo que a gente deve aplicar a guarda compartilhada inclusive batendo muito nessa questão da presença física do pai e da mãe enquanto política nacional evidentemente que eu não poderia antes encerrar sem não devolver a palavra ao desembargador Salles Rossi para suas considerações uma vez que eu não não é bem assim que eu senti mas até a plateia dimetralmente oposto não me pareceu mas em todo caso eu quero ouvi-lo veja eu não não trago a experiência não trago a experiência pessoal não para para discutir a matéria eu trago a experiência pessoal a experiência profissional aquilo que eu vivencio na magistratura há 32 anos né eu sou um homem que acostumei-me a ficar rouco de tanto ouvir né então eu ouço muito leio com todo cuidado acho que o espírito da lei compartilhar é a forma mais adequada mais efetiva mais justa pensando no interesse das crianças não há a menor dúvida a grande questão é a aplicabilidade dessa guarda compartilhada e a efetividade da sua realização o que é o ideal nós devemos buscar eu fui juiz de vara de infância e quando entrei na magistratura não existia o estatuto da criança e do adolescente existia o código de menores o estatuto da criança e do adolescente veio e eu me lembro que a crítica que se fazia muito grande era nossa mas essa lei está anos luz na nossa frente e ótimo que seja assim nós vamos atrás da efetividade da lei e fazer com que ela se torne realidade no nosso mundo físico aquilo que a gente opera nós não podemos nunca imaginar que a lei que cuida da guarda compartilhada fosse uma lei que entrasse em vigor hoje que ela se tornasse efetiva autoaplicável efetivamente realizada e que tudo desse certo a partir da semana seguinte é lógico que não isso é uma questão de política nacional mesmo e não é só uma questão de política nacional e nem de empenho do magistrado isso é muito importante que se diga não vamos criar a expectativa de que o magistrado pode tudo o juiz de primeiro grau se ele prestasse a melhor jurisdição possível não haveriam tantos recursos se ele prestasse a melhor jurisdição não haveriam tantos recursos se aquilo que ele decidiu fosse de fato o melhor para as partes na visão das partes não haveriam tantos recursos na visão das partes a justiça não foi bem emprestada por isso os recursos estão aí então eu com a experiência de quem tem 32 anos de magistratura acho que a lei da guarda compartilhada é questão de política de ordem pública é política nacional nós temos que nos empenhar para fazer a nossa parte mas acima de tudo compreender que sem a efetiva vontade dos interessados isso não vai se operar é uma questão de mudança de comportamento é uma questão de mudança de procedimento vamos entender diferentemente o que é a paternidade e compreendê-la que ela não é resultado do interesse do meu interesse mas é resultado do interesse do interesse dele do menor a experiência pessoal que cada um de nós traz é importante até para que a estatística seja confirmada ou desmentida nós somos um elemento para trazer o número mas não somos um elemento para definir o número é para discutir o número mas não me desculpe me desculpe nós estamos atrás de discutir qual a melhor guarda numa situação não numa situação normal eu conheço muitos casos em que a guarda unilateral funciona maravilhosamente bem não se discute existem casos em que a guarda compartilhada dá certo existem casos em que a guarda unilateral não dá certo isso a mesma situação eu só pediria um pouco porque senão nós nem terminamos aqui o nosso módulo vão ter outros palestrantes a situação é a mesma e aí nós abrimos um debate o que a gente não pode o que a gente não pode me desculpe dizer é o seguinte é que nada está falido nós estamos atrás da busca de que não haja falência essa é que é a situação então tratar do elemento da guarda tratar da situação da vivência das pessoas tratar do ajuste da convivência entre elas é caso a caso existem situações eu tenho relacionamento com pessoas que estão separadas há 40 anos fizeram a guarda unilateral e viveram maravilhosamente bem agora existem outras em que a mudança da guarda eu como juiz cheguei a modificar três vezes a guarda unilateral foi para o pai foi para a mãe e voltou para o pai a mesma situação por quê? porque aquela situação se mostrou alterada diante de fatos concretos que vieram durante o processo e que disseram não essa situação aqui não interessa melhor não supera o interesse da criança então modificamos a guarda então eu acho que a sensibilidade que a gente tem que ter é o seguinte a lei veio com a melhor ideia a ideia de que a guarda deve ser efetivamente dividida entre os pais compartilhada entre eles e fazer com que a paternidade seja efetivamente responsável a ideia da guarda unilateral é a ideia da paternidade descompromissada e essa guarda descompromissada é o que eu disse aqui com a experiência que tive como juiz de vara de infância gera todas essas situações que a gente acabou de cuidar isso mesmo bom eu vou com a autorização do doutor Marco Kojorovski vou encerrar muito obrigada obrigada a todos e encerramos então esse modo chamamos a expositora doutora Kátia Boulos uma salva de palmas o debatedor doutor Ricardo Celso Faveri uma salva de palmas ao doutor Faveri e o presidente da mesa desculpa chamar por último doutor Leopoldo falando sobre a guarda compartilhada o nosso evento é a guarda compartilhada ela é nação parental mas eu me ative a questão da guarda compartilhada avanços e controvérsias tendo acompanhado e como eu sempre digo e os que me conhecem sabem disso o fato de ser jurássica me traz essa felicidade de dizer que acompanhar mais de 20 anos a questão da guarda-lei nós só temos a partir de 2008 então o fato é que dá para mostrar para ter uma ideia da evolução desse direito de família e desses institutos no nosso ordenamento jurídico dá para ter uma visão então por favor Vanessa pode passar vejam só com o que que nós nos deparamos hoje no direito de família contemporânea nós temos desafios a serem enfrentados e esses desafios devem ser enfrentados logicamente com todo esse cabedal de conhecimento que nós tivemos aqui por esses dias mas não podemos deixar de citar ou de dizer que situações e familiares que iniciam a partir da ruptura de uma relação seja ela de casamento seja de união estável seja ela homoafetiva já geram situações quando existem filhos existem situações próprias dos seres humanos e seres humanos que não sabem lidar com o luto de uma separação que não se embora a decisão judicial decrete o divórcio é como eu digo estão divorciados por decisão judicial mas não estão divorciados aqui e não estão divorciados aqui ou seja não assimilaram ainda o divórcio e é nesse momento que os filhos muitas vezes e nós sabemos disso são utilizados assim como moeda de troca e como disputa de poder a ideia é disputar poder temos conciliadoras aqui mediadoras da comissão de família também é o nosso dia a dia não é verdade então esses filhos sendo utilizados o doutor Eduardo falou brilhantemente sobre isso não vou me alongar mas no momento em que existe uma ruptura e aquela figura ali mostra muito bem em que existe uma tesoura ali cortando quer dizer é algo que acontece que ninguém esperava ninguém esperou construir uma família para ter a ruptura então não existe um paro para isso as brigas acabam se sucedendo os desencontros e os filhos acabam sofrendo os efeitos desse dissenso dessa discórdia mas nós temos que pensar que a guarda compartilhada que afigura ao lado em que as crianças estão como fiéis da balança e os pais estão exatamente na mesma posição de forma equilibrada o equilíbrio os fiéis da balança são as crianças elas é que estão na verdade nos olhos da controvérsia e estão aquelas que devem ser amparadas crianças e adolescentes e se nós pensarmos aqui a figura já demonstra bem o que seria a guarda compartilhada os pais em condição de igualdade igualdade formal que tem que ser uma igualdade real porque formal já tem desde a constituição mas nós sabemos que de 88 para cá essa igualdade real ainda não aconteceu e depois na sequência na outra foto nós temos ali uma criança ela que está cortando esse relacionamento na verdade ali simboliza alienação parental é quando esta criança e pode vir a ser adolescente acaba sim sendo industriado acaba sendo levado a afastar aquele genitor por quê? porque foi programado para que isso acontecesse deixar de gostar não mais conviver e aí se instala por atos de alienação parental que foram aqui enumerados pelo doutor Eduardo acaba se instalando a síndrome da alienação que é patológica que demanda tratamento que tem estágios diferenciados e quanto mais precocemente nós identificarmos essa síndrome porque os estágios leve, moderado e grave dependendo da faixa etária em que atinja uma criança isso pode deixar marcas indeléveis marcas irreversíveis que nunca mais serão resgatadas e aí nós temos que trabalhar essas questões da separação dos pais ou pais que nunca viveram juntos mas tem filhos a questão da guarda compartilhada que ainda embora tenhamos duas leis e a última delas de 22 de dezembro do ano passado ainda não é uma realidade para nós por falta de uma cultura de guarda compartilhada eu vou dizer por quê a questão da alienação parental e mais eu trago mais um componente aqui porque esse é de controvérsia que nós vamos falar a questão da multiparentalidade ali tem uma figura em que nós temos duas vamos entender como duas mães e um pai e uma criança com esses três vamos chamar responsáveis por ela vamos lá se nós pode passar Paulinha por favor Vanessa por favor se nós temos que falar em guarda compartilhada alienação parental hoje nós temos que falar num contexto que da constituição federal para cá modificou muito e modificou justamente por conta dos princípios constitucionais que embasam o direito de família então nós vamos ver que as modalidades de família que nós temos hoje reconhecidas no ordenamento jurídico ou pelo menos por jurisprudência nós vamos ver casamento heteroafetivo mas quando falava em casamento no meu tempo como eu disse jurássico eu sou ainda do código anterior não se falava em casamento de outra forma que não fosse entre homem e mulher mas hoje não podemos falar de outra forma que não seja também entre pessoas do mesmo sexo porque essa expressão heteroafetiva foi alcunhada justamente pelo ministro Aris Brito naquela decisão do STF de maio de 2011 em que se reconhece a formação familiar constituída por pessoas um casal um par do mesmo sexo de forma pública contínua e duradoura com intenção de constituir família ali se reconhecia a união homoafetiva só que o casamento veio por uma resolução do CNJ então hoje nós temos o casamento homoafetivo e quando falamos na diversidade de sexos no casamento falamos de casamento heteroafetivo como falamos da união estável somente com a diversidade de sexos porque homem e mulher assim diz reza a constituição que se unem de forma pública contínua e duradoura com a intenção de constituir família essa união estável estampada no artigo 226 parágrafo 3º da Constituição Federal e nós temos a monoparentalidade que qualquer dos pais e seus descendentes parágrafo 4º do mesmo artigo mas nós temos também a família extensa ou ampliada e essa tem previsão legal no Estatuto da Criança e do Adolescente alterado pela lei 12.010 de 2009 que insere essa possibilidade da família anaparental como Sérgio Rezende de Barros Alcunho ou seja nem pai nem mãe mas aqueles que se vinculam ou seja por laços de afeto ou seja por laços consanguíneos mas sem pai e sem mãe e a união homoafetiva reconhecida como eu disse por essa decisão do STF com eficácia erga homens portanto não se pode discutir mais mas que não é união estável por que eu disse isso? Embora tenha estabilidade tenha que ter estabilidade tenha que ter afetividade lógico as pessoas se unem pelo afeto de forma estável estão excluídos os relacionamentos que são eventuais tem que ser de forma estável e a intenção de constituir família aí está esta união estável pela constituição entre homem e mulher eu estou diferenciando? não eu estou realmente precisando que nós não tivemos uma alteração tivemos uma emenda constitucional para modificar isso? não tivemos ainda não tivemos já são quatro anos passados e nós temos ainda que falar de uniões homoafetivas casamentos heteroafetivos casamento homoafetivo que não é falta de nós propugnarmos por isso está na hora dessa emenda vir e resolver essa questão porque ainda existe sim diferenciação do tratamento como existe nos efeitos logicamente legais por que? os efeitos legais nós sabemos que do casamento são uns e da união estável são outros é fato ou não é? mais evidente onde? mais evidente nas sucessões não é isso? então nós temos que reconhecer que essas modalidades todas de família assim como a socioafetividade aqui interpretada como sendo união entre pessoas que se vinculam pelo afeto e são três requisitos nome, tratados e fama pessoas que se identificam como família que são reconhecidas na sociedade como família que se nomeiam como família mas não há vínculo biológico nem há vínculo de registro essas seriam as famílias socioafetivas originariamente falando vou chegar lá na frente mais um pouco e aí nós temos que imaginar que essa nossa conversa aqui de guarda compartilhada vai ser trabalhada dentro de qual contexto? dessas famílias todas elas como eu disse ou previsão legal ou ainda carecendo de uma de uma emenda constitucional para afinal de contas não é estar prevista como deve ser não é? mas seja como for todas elas com reconhecimento e portanto consideradas formações de família os filhos nascem e são criados nessas formações familiares em outras que nós vamos falar também bem a próxima por gentileza então os princípios constitucionais e que eu sempre cito em todas as minhas palestras não podemos esquecer desses princípios em nenhuma das nossas falas porque todas as decisões judiciais sem exceção vão se reportar a esses princípios são nove princípios constitucionais que regem o direito de família e consequentemente das sucessões é dignidade da pessoa humana chamado de ou considerado como macro princípio para o qual todos os outros convergem a igualdade seja entre os cônjuges ou conviventes não é? em condição de igualdade solidariedade porque as pessoas constituem famílias para prestarem auxílio umas às outras pelo afeto para que se amparem para que tenham uma vida ainda que o patrimônio seja decidido de uma forma sobre a forma de separação não importa isso não importa até porque há um movimento de despatrimonialização do direito de família da constituição para cá o que é patrimônio pode ser tratado inclusive depois do divórcio pode haver a partilha dos bens nós sabemos disso o que não acontecia no código de 2002 até o código de 2002 que entrou em vigor dia 11 de janeiro de 2003 só se decretava o divórcio após a partilha de bens hoje não hoje nós sabemos que podem comunhar continuar com esse patrimônio e vão discutir depois a forma como ele vai ser partilhado e o fato é que portanto se deu mais atenção aos vínculos que unem as pessoas para a constituição das famílias esses vínculos acima de tudo são vínculos de amor são vínculos de afeto porque ninguém até para uma sociedade comercial você tem que ter afeto de sociedades que dirá para os vínculos pessoais de família logicamente que é de amor que se fala eu sempre conto isso vou contar de novo eu fui aluna do professor Silvio Rodrigues na São Francisco e eu ficava indignada de olhar aquele código de 16 e ele não achar a palavra amor em lugar nenhum eu dizia como é que se constitui família sem amor como é que pode fazer uma não está no código em lugar nenhum e ele muito bem professor Silvio Rodrigues a senhora não olhou direito mas não é possível eu olhei sim lógico aquela bem primeira fileira aquela coisa toda gargarejo a senhora procure eu procurei e vou lhes dizer onde eu achei eu achei quando se fala no código civil podem procurar uma vez a palavra amor é amor à propriedade este era o código 16 de conteúdo patrimonialista de defesa de patrimônio de família se constitui para patrimônio para ter filhos e hoje nós sabemos que não é exatamente isso embora nós sabemos que muitas famílias se constituem independentemente da prole mas é de prole que nós vamos falar aqui de filhos e aí vem o princípio do pluralismo das entidades nós já falamos que são várias que o Estado protege a família mas vem o princípio da paternidade e maternidade responsáveis e é aqui que eu me prendo já se falou desde ontem a questão da responsabilidade dos pais mas quando nós falamos de responsabilidade não é determinar ou você paga ou você vai ser preso ou você paga ou você não vê seu filho precisa tomar cuidado com isso ou você seja homem ou seja mulher o que nós temos que ter como certo é que a responsabilidade diz respeito à formação desses seres humanos em desenvolvimento que são crianças e adolescentes e aí se essa responsabilidade obviamente não é exercida por aqueles que são originalmente responsáveis nós vamos ter aí tudo aquilo que foi tratado nesses dois dias que está sendo tratado são as crianças que acabam se dissociando das famílias que acabam se separando sofrendo alienação porque esses pais não assumem é o que eu digo aqui foi citado até anteriormente a questão do que amor pode se obrigar a alguém a amar ou se pode indenizar pela falta de amor do que eu divirjo e divirjo lastreada justamente na decisão da ministra Nancy Andrig aquela que eu vou trazer aqui em que ela claramente diz amar é faculdade cuidar é dever ninguém pode obrigar ninguém a amar pode-se obrigar a amar não o juiz determina você vai amar daqui pra frente porque você foi declarado pai não vai não vai conseguir por decisão judicial mas se a decisão judicial for você não cumpriu sua responsabilidade não cumpriu seu dever de cuidar deste menor sobre sua responsabilidade sobre seu poder familiar eu gosto mais de responsabilidade parental do que poder familiar é outra coisa que eu também gostaria que fosse já foi pátrio poder poder familiar tá bom mas espero que seja responsabilidade parental o fato é que vai sim ter que responder nós somos com a professora Regina Beatriz aqui Tavares da Silva que acabou de chegar e que fala magnificamente sobre isso pois não a querida Clarice Durso coordenadora por favor desculpa atrapalhar mas não atrapalha só soma é coordenadora da coordenadoria de ação social da OAB de São Paulo tem um trabalho magnífico e a cuja coordenadoria e ela sendo coordenadora muito me honra pertencer enfim mas como eu dizia a questão é se há cometimento de um ato ilícito e é um ato ilícito logicamente que é o dever de reparar o dano mas para não me estender aqui para utilizar o meu tempo voltando aos nossos princípios é o dever de convivência familiar porque não é um convite você vai conviver com seu filho quando você quiser não, é dever porque esse convívio faz parte o professor Eduardo explicou bem aqui conviver com pai e mãe são importantes como referência desses seres humanos em formação e proteção integral da criança e do adolescente que rege o nosso direito nós sabemos disso é o princípio do melhor interesse Estado, família e sociedade devem somar os seus esforços para que esses interesses prioritários sejam atendidos direito à vida direito à saúde direito à liberdade direito à profissionalização direito à moradia ao lazer e acima de tudo direito a ser amado porque esse é um direito que nós não podemos aquele que vem ao mundo logicamente que tem os responsáveis que o trouxeram e que devem cuidar amparar e acima de tudo amar com amor todos os demais os requisitos aqui que nós estamos falando todos eles vêm consequentemente de forma natural então nós percebemos que há desamor o desamor entre os pais não pode ser transmitido para os filhos isso é muito claro pais que não se entendem devem procurar tratamento para a sua questão de separação e de luta não misturem isso com os filhos não usem os filhos para isso porque no momento em que se usa os filhos para isso as marcas já estão sendo cravadas dentro do coração desse ser na mente desse ser no desenvolvimento dele esse ser humano em desenvolvimento está sendo atingido justamente por aqueles que são responsáveis então por ele pelo seu crescimento pelos valores que ele terá na vida valores éticos os valores aos quais se pretende que existam numa sociedade justa e solidária que nós não temos por falta justamente desses princípios e de famílias por termos famílias desagregadas foi falado aqui porque os filhos vêm para a sociedade eu gibraniana que sou aprendi desde muito cedo e leio o Calil Gibran tantas quantas vezes me forem necessárias às vezes até como amparo porque eu fico tão indignada com as coisas que eu vejo como advogada que eu preciso ler o que está escrito ali e eu trago esses textos e mostro muitas vezes para os meus clientes para os meus consulentes e digo veja aqui os filhos vêm para o mundo os filhos não são propriedade eles vêm para o mundo e eles são como diz lá na mão do arqueiro eles são lançados como flechas vivas é o profeta exatamente e o profeta é uma leitura de cabeceira para mim eu já leio desde da mais tenra idade aliás é uma das obras mais publicadas no mundo eu acho que é uma referência para todos realmente que nós devemos conhecer e ler ali aqueles textos que são tão profundos e ao mesmo tempo são sintéticos profundos e reais mas então o filho não é sua propriedade o filho não veio para ser engenheiro porque você não foi o filho não veio para o mundo para ser médico porque você não foi o filho veio para o mundo para ser cuidado amparado para ser feliz e se ele veio para ser feliz não vai ser com o dissenso com a luta com a guerra com a discórdia que ele vai ser concordam? ninguém vem ao mundo para ser infeliz ou pelo menos a proposta não é que seja essa mas é o que acaba acontecendo na prática e pessoas infelizes reproduzem famílias o que? infelizes é ou não é? isso quando reproduzem porque às vezes as famílias quando elas se multiplicam porque muitas vezes não querem sequer ter mais família porque o modelo foi péssimo é nisso que nós temos que tocar as leis vêm e vão as constituições também mudam mas o que não muda o que não está mudando é o sentimento das pessoas que agem dessa forma e os filhos continuam se multiplicando da forma como estão então não adianta multiplicar também os principais responsáveis vou chegar lá a pessoa já sabe mas enfim mas o Clarice já conhece mas voltando e a isonomia entre os filhos significa que os filhos tem que ser direitos iguais tem que ser tratados de forma igual e deveres também deveres também ou seja não podem ser tratados porque vieram de uma relação monoparental porque é uma família chamada hoje de mosaico porque veio do divórcio são filhos não importa se são filhos eles têm direitos terão deveres também é importante que a família deixe isso muito claro não é? o artigo 229 da constituição é muito claro quando determina o seguinte que os pais têm o dever de sustento guarda e criação dos filhos muito bem é dever não se pergunta na segunda parte expositiva e os filhos os filhos menores e os filhos maiores têm que amparar também os pais na velhice na carência e na enfermidade então isso é relação de família se você cria alguém que não tem o menor carinho o menor respeito o menor consideração o que você vai esperar no futuro o troco e o troco vem e vem e vem é o que nós estamos vendo nas milhares de ações judiciais infelizmente bom mas pode passar por favor Paulo esse eu citei o artigo aliás eu falei do artigo 227 do conteúdo dele que é o dever da família assegurar a criança e o adolescente seus direitos fundamentais e já falei do 229 pode passar por gentileza mas vamos contextualizar a questão do poder familiar se nós estamos tratando no código civil já dos artigos 1630 e 1631 eu quero chamar a atenção ao seguinte se os pais exercem naturalmente a guarda dos filhos se são filhos são registrados por eles como pais e eles exercem naturalmente com esses deveres todos que nós falamos nós temos que lembrar também que no artigo 1589 é fundamental que nós nos atenhamos a ele é a questão de que aquele que não for guardião porque se a guarda nós vamos falar já sobre isso mas só lembrando se aquele pai ou aquela mãe disputam a guarda e a guarda é atribuída a um dos genitores portanto ele será um guardião unilateral certo? o outro que não é guardião tem o dever de fiscalizar a forma como essa guarda é exercida nós temos que pensar nisso ah, porque não me deixa ver o filho porque, mas, pera um minutinho não deixa ver mas o seu dever é, se você não está tendo contato com o filho o filho não está tendo contato também é buscar a forma e tem que ser no judiciário que se não está sendo por consenso o ideal seria por consenso mas que lhe seja dada essa garantia porque é um direito do menor e eu digo mais não é só da criança do adolescente é dos pais também às vezes eu leio nas decisões o direito é das crianças bom, mas espera amor é uma via de duas mãos é uma via de duas mãos esses pais que também são alijados da companhia dos seus filhos também tem o direito de ter a companhia dos seus filhos seja o pai seja a mãe o que não se pode é bipartir não se pode dividir e colocar cada um de um lado porque o casamento não deu certo você é o que tem a guarda então você manda não tem manda guarda só tem uma coisa é um dos atributos do poder familiar se tem essa responsabilidade objetiva como guardião unilateral o outro que não é tem o dever de fiscalizar e se não está bem sendo exercida a guarda em proveito dos interesses do menor do seu desenvolvimento pleno ou saudável dentro das condições possíveis da família tem que ser pleiteada a modificação de guarda mas tem que ser de tal sorte o que acontece a ponto de poder modificar porque o magistrado vai avaliar quem poderá cuidar melhor desse menor cuidar no sentido lato senso da palavra bom mas voltando então o dever de fiscalização eu chamo a atenção porque nós estamos vendo aqui hoje uma situação que merece a nossa atenção aquele que proveu os alimentos e alimentos é sempre uma questão muito é ponto nevrálgico paga pensão a coisa mais comum de nós advogadas e advogadas ouvirmos é eu pago a pensão e o dinheiro não vai para a criança ou para o adolescente não é isso? onde está indo o dinheiro? como assim? a criança está vindo sempre com aquela mesma roupa eu comprei o uniforme e não está mais com o uniforme eu ponho não está não tem comida em casa eu estou dando dinheiro onde é que está indo o dinheiro? não é assim? aí vem a resposta para nós que faz a pergunta e faz a resposta está indo para a namorada está indo para o namorado não é assim? está indo para a família está com aquela sogra com aquela sogra com a ex-sogra que nunca é ex a gente sabe que nunca é ex é um vínculo que não termina certo? a ponto de não poderem casar e há quem queira há quem queira há quem queira há quem queira então não é verdade? então o fato é que nós temos que dizer um momento aí se ingressa com uma ação de prestação de contas fadada ou em sucesso com certeza porque não é uma ação de prestação de contas que vai dar a guarida para esse direito ao contrário é uma ação de fiscalização no caso que eu citei de pensão com fundamento no artigo 1589 do Código Civil por quê? porque é o dever que tem de fiscalizar não está pedindo favor se entende que não está sendo administrado o valor em benefício daquela criança que é adolescente é o momento de se ingressar com uma ação de fiscalização eu trouxe um acordo bem interessante aqui com as referências são completas já faltam cinco minutos? não, né? estou me entusiasmando aqui ele vê que eu não viro a folha ele está tendo quase um ataque já conhece então é por isso desde jurisprudência jurisprudência não se pacifica mas voltando como eu dizia essa ação eu trouxe até um acórdão para ilustrar vai ser bem interessante porque o STJ já pacificou não é a ação de prestação de contas o destinatário dessa ação o réu não pode ser o menor ainda que representado assistido não há como prestar contas daquilo que é subsistência de subsistência não se presta contas na verdade o que se presta contas é de valores que são empenhados para esta finalidade e esses valores aquele que administra que vai ter que prestar então como a lei hoje fala em prestação de contas eu gostaria de trazer esta esta posição de uma ação própria de fiscalização no caso de pensão como pode ser da educação como pode ser daquilo tudo que diz respeito ao menor por aquele que não é guardião então dizer que não tem mecanismos tem o que eles não são exercidos certo o ideal não é ficar lutando todos sabem que eu tenho uma visão pacificadora e conciliadora desde sempre mas o fato é que determinadas situações beiram sabe a que a desídia a negligência daquele que não exerce o seu direito é verdade ou não você foi negligente você vem agora reclamar de que tá bom você levou 10 anos para chegar lá no STJ para dizer que não era prestação de contas tá mas não era então você tem o remédio próprio que é esse mas voltando aqui dizer que ali fala do direito dos avós também eu trouxe eu fiz questão de trazer esse parágrafo único também pelo seguinte nós sabemos que a lei de 2011 introduziu aqui esse parágrafo que ele cai entre nós dizer que os avós tem direito de visitação eu já nem gosto do termo direito de visitação nós vamos chamar de direito de convívio não fica melhor? o que vocês acham? vamos? direito de convivência porque esse é o direito que tem ambos a família toda visita péssimo olha você é pai visitante não dá você é mãe visitante é vai ter que pôr o cara crachá só falta então o fato é não é? o fato é que nós temos que eu falei dos avós porque eu trouxe aqui uma decisão um acórdão uma emenda de um acórdão em que avó bisavó e ali de estataravó disputam judicialmente o direito de visitação aí vocês falam como assim estão todos vivos como é que foi foi do além túmulo não não por isso que me incomoda muito lógico que os estudos são necessários mas eu sei que aquilo que acontece na Noruega que acontece na Suécia nos outros países servem de subsídio para nós o professor Eduardo deu um show aqui hoje fantástico nós sabemos mas nós somos operadores do direito enquanto advogados que recebemos o conflito o impacto vem para nós primeiro somos os primeiros juízes da causa depois vem a intervenção judicial antes vem agora conciliação ou mediação e depois sim nós temos aí o Ministério Público nós temos aí o juiz se manifestando e nós temos que entender que aí a situação já vai num crescente judicial então nós temos que pensar nesse momento de conter quando vem esse impacto do conflito como é que nós recebemos isso tem que ser de uma forma sensível agora imaginem só se eu estou falando aqui num país que é Brasil é o nosso país nós sabemos que nós temos uma realidade aqui de gestantes é chocante mas é verdade de 10 anos de idade é verdade ou não é? então não é difícil você ter uma avó muito jovem é? não é difícil ter uma bisavó jovem? não a nossa realidade é que existem sim trisavós ali de uma forma leiga se fala em tataravó como trisavô nós sabemos que tataravó é tetravô é quarto já seria mas enfim sem entrar nesses detalhes mas o fato é é que todos têm direito de visitação porque são família dever de convivência familiar e comunitária estão disputando nessa ação aqui que eu trouxe disputaram e conseguiram ou seja essa criança vai passar todos os finais de semana visitando avó visitando bisavó e visitando certo ou não? foi fixado judicialmente duas horas para cada um no final de semana já pensou? será que é dessa forma que é correto? esse é o ideal? ou se eles devem se entender devem dialogar e devem fazer um arranjo familiar em que o Estado interfira o mínimo possível por que eu digo mínimo? porque o Ministério Público age na função de custos lejos ele é o fiscal da lei e ele vai agir necessariamente nas ações em que envolvam menores porque o judiciário tem que dar o respaldo e a garantia para aqueles menores é ou não é? porque eu tenho que trouxe um acordo acho que eu trouxe em que se discute busca e apreensão de um menor pai e mãe não estavam se dando bem quem já não viu essa história ou perto ou na prática não se deram bem de repente o pai diz o seguinte olha eu vou viajar o fim de semana o fim de semana está até hoje já faz um ano leva a criança a mãe desesperada tentando reaver saber onde a criança está ingressa com uma ação de busca e apreensão a guarda não foi fixada se não foi fixada qual é a resposta para nós? pai e mãe podem transitar livremente pelo país ou não podem? quem dá essa garantia? é um contrato que você faz entre as partes envolvendo menores? não você pode até ser uma prova um precedente para você obter judicialmente a garantia para o menor é ou não é? então os mecanismos estão aí nós é que temos que nos utilizar adequadamente para dar garantia para esses menores e antes de chegar até nós ou quando estiverem conosco na consulta esse é o melhor momento informá-los a respeito das consequências e da forma da forma como deve ser lidada as famílias mas indo para a guarda que sem querer ser polêmica mais cinco minutos acho que termino onde nós acho porque eu sou muito eu sou muito otimista Vanessa por gentileza vocês perceberam que eu estou tentando administrar uma folha um data show e um óculos e o microfone e olhar para todo mundo e tudo isso mas o fato é o seguinte como eu desde ter idade faço isso não me chamem de hiperativa tem uns nomes hoje para isso se não é déficit e superávit de atenção não sei qual é o meu problema mas por favor me entendam que o fato é que nós estamos todos aqui todos empenhados por uma nobilíssima causa então vamos continuar já me corta por favor daqui a pouco não pelo amor de Deus mas a prática é importante eu quero mostrar os casos que eu trouxe caso isso que faz diferença onde nós estamos agora na PAS a questão da guarda então isso acho fundamental falamos de guarda para nós advogados para ficar uma coisa bem objetiva para passarmos para os nossos consulentes nós falamos fundamentalmente de duas coisas de forma simplista mas de duas coisas falamos de guarda o que que é nós falamos da custódia física ou da posse física do menor e falamos do poder de imediatividade não é isso basicamente isso mas de forma simplista mas é claro quer dizer com quem fica o menor pronto depois quem decide o que é importante para o menor tudo aquilo que nós falamos de forma imediata se nós pensarmos fica fácil agora se nós não é exatamente porque nós temos que filtrar o que é importante porque às vezes nós nos perdemos com tantas informações eu procurei trazer espinha dorsal na minha modesta porém convicta opinião posse física ou custódia física com quem fica o menor óbvio que se fica com um deles a guarda é o que unilateral é exclusiva é uniparental não é isso é única os nomes que se lhe dê o fato que será esse tipo de guarda se um é guardião o outro será o que aquele que vai tem o dever de fiscalizar que geralmente colabora não é isso muito bem com a manutenção muitas vezes fala provedor eu odeio isso já passamos disso já estamos no século XXI porque prover é necessário mas desde que nós entendamos que ambos têm esse dever em condições de igualdade de acordo com as suas possibilidades certo isso aí é continua igual mas o fato é que nós temos aqui a questão se a posse física e o poder de miniatividade forem dos dois de que modalidade de guarda é essa compartilhada ambos decidem e aí vem o que eu sempre faço questão de dizer pode alternar residências pode e a guarda será compartilhada será porque vão decidir dessa forma se para aquela família para aquele arranjo familiar ficar uma semana na casa do pai e uma semana na casa da mãe a guarda sendo compartilhada ambos decidem ou o juiz determina nós estamos vendo e o juiz determina é a questão da lei nós vamos falar já mas aliás já estava em 2008 só que agora é mais claro a questão é a seguinte a guarda é compartilhada porque as responsabilidades ou responsabilização é conjunta não é isso? é conjunta eles têm o mesmo poder de decisão em condições de acordo com as suas possibilidades as condições de igualdade na decisão já estão mantidas não é isso? e tranquilamente é isso agora se vai ficar na casa de um vai ficar na casa do outro eu vou até mais longe eu sei que eu vou ser contestada mas um dia aliás está publicado está publicada essa 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 minha forma de entender na grandes temas de direito de família e sucessões brilhantemente coordenada pela professora Beatriz Regina Beatriz Tavares da Silva e pelo doutor Teodureto de Almeida Camargo a quem eu agradeço porque são ideias muitas vezes e aliás eu agradeço muito pelo seguinte fato primeiro que todos sabem que eu corro demais e a ideia de escrever sempre acaba ficando por último todos que me conhecem convivem comigo sabem disso e me fizeram você vai você vai e você vai já que você fala então põe tudo bem vamos lá e depois pela qualidade do trabalho pelos companheiros pelos colegas os queridos coautores dessa obra professora Regina para dizer o seguinte todos nós tivemos liberdade de manifestar a nossa opinião que não é opinião só é fundamentada lastreada nos nossos estudos nenhum momento alguém disse fale isto ou fale aquilo porque a linha é essa ou a linha é aquela tanto que eu me surpreendi quando eu vi que o outro autor que falava sobre guarda compartilhada e alienação parental era o desembargador então o desembargador Caetano Lagrasta eu nem sabia que ele era o outro eu fui ler quando eu vi a obra pronta isso é maravilhoso isso é maravilhoso porque não tem aquele espírito de corpo não tem que ser aquele pessoal que vai escrever não Cátia você escreve mas que mais depois você vê foi na hora que eu vi o livro pronto acredita olha quem escreveu eu cito tanto nas minhas palestras o desembargador Lagrasta todos sabem não foi assim e assim o segundo volume e assim será o terceiro mas se Deus quiser porque aí me obriga a escrever vamos lá mas o que eu defendo lá é o seguinte eu falo em duplo domicílio todo mundo se arrepia a criança perde a referência eu respeito muitíssimo mas eu defendo uma outra linha eu defendo o seguinte quando a criança tem pai que tem um domicílio ou seja o lugar onde ele está estabelecido onde ele vai ser encontrado para que os atos sejam praticados quando ele for chamado a prática de qualquer ato não é isso? é lá que ele está estabelecido é o domicílio não necessariamente é a residência é certo ou não? certo e se a realidade desses pais será ter dois domicílios ou não será? será? essa criança na minha opinião para ser protegida os dois domicílios tem que estar declinados no estabelecimento da guarda não é? muito bem muito obrigada muito obrigada olha há tantos anos pleiteando por isso muito obrigada vocês não sabem como eu me sinto feliz e respaldada muito obrigada porque a referência primeiro que filhos de pais separados divorciados ou que nunca conviveram mas que enfim tem domicílios distintos e tem vidas distintas eles vão ter essa referência real a realidade que nós temos que trazer às crianças o mundo ideal que nós desejamos ele está tão distante que então por enquanto aqueles pais que são responsáveis e devem ser que tenham esse domicílio declinado para serem encontrados porque aí para com essa história para onde foi? não sei ah não sei mas a lei da guarda compartilhada diz só pode alterar se o domicílio tem que comunicar quando for alterar então se você estabelece o duplo domicílio nesse sentido não falei dupla residência porque também é mas isso é outra história duplo domicílio você estabelece no momento em que um sai sem o outro aí vem a busca e apreensão não vem vem porque ele faltou ele descumpriu e ele já saiu aí nós vamos nós vamos é ódio já estou indo junto buscar onde estiver aquele faltoso para que ele efetivamente cumpra o seu dever de ter o menor porque afinal de contas a responsabilidade é compartilhada e os domicílios já foram declinados tem que ser cumpridos e a residência é onde for melhor para o menor de acordo sempre com o interesse do menor porque assim estuda naquela escola o pai por exemplo mora perto da escola não vai levar a criança porque ela tem que ficar segunda, quarta e sexta com o pai perto da escola terça, quinta e sábado com a mãe na outra cidade vocês acham que isso é possível? não é bom senso tá ou o contrário a mãe a mãe já está dando todo o respaldo tá guarda compartilhada eu já ouvi isso eu fiquei muito triste com isso eu quero a guarda compartilhada doutora sabe por quê? porque assim eu continuo mandando onde vai fazer como vai fazer que médico que vai porque enquanto eu não concordar não vai poder fazer nada vocês acham que esse é o espírito da guarda compartilhada? então onde nós temos que mexer? não é no judiciário não é na lei nós temos que mexer na conduta das pessoas certo? outra coisa doutora é o seguinte já que vai ficar comigo tem essa agora segunda, quarta e sexta está comigo então eu vou pagar tá ela paga terça, quinta e sábado como é que uma criança fica assim você pega o valor da escola mensalidade escolar segunda, quarta e sexta faz a conta quem vai pagar gente mensalidade escolar é mensalidade escolar o plano de saúde é o plano de saúde não é isso? aquilo que é necessário para o menor então que se estabeleça quem é responsável por qual dos encargos uma proposta então é compartilhada a guarda tá então o pai fica com a com o por exemplo com a escola a mãe pode prover a questão da saúde né do plano de saúde vamos fazer vamos ser minimamente pelo amor de Deus minimamente coerentes nessa hora porque não se fica aquela disputa na conta eu fico horrorizada quando vem aquelas continhas pra mim mas doutora Cátia aqui faltam 13 reais pra bater a conta enquanto isso o seu filho tá sofrendo alienação parental não pode gente pelo amor de Deus mas 13 reais você tá fazendo uma conta aqui de 5 mil os 13 estão incomodando é porque tem que bater a conta eu vou dizer o que tem que bater bater em retirada quem pensar assim né pronto ficou melhor menos ruim do que eu pensei mas voltando e já indo fui eu tenho muita coisa pra falar mas eu não vou tirar jamais o brilho dos demais palestrantes eu vou disponibilizar o material pra quem está presente regularmente inscrito aqui porque é um material rico realmente mas eu só quero mostrar uma coisa porque os que vão me suceder certamente terão brilho maior e saberão falar apresentar muito melhor do que eu faria eu estou aqui dizendo como uma advogada familiarista se encontra com a lei se encontra com antes de tudo com os consulentes e depois se encontra no judiciário e eu vejo a distância que existe entre a conduta daqueles que querem se prevalecer muitas vezes no judiciário pra estabelecer situações que lhes convém e não aos menores e aos filhos e depois eu vejo no judiciário muitas vezes nem uma coisa nem outra acontece completamente diferente e aí você vê que justiça que é o que se busca não se alcançou o que se alcançou foi a finalização quando é o caso de um processo judicial em que as crianças e os adolescentes já sofreram as consequências com certeza já sofreram com certeza a dimensão dessas consequências é que nós vamos avaliar depois aliás quem avalia quem vai avaliar são os terapeutas que vão tratar depois quando as pessoas sabem que sofreram as situações mas eu trouxe aqui a da ministra Nancy Andriga eu falei que ia falar da questão da multiparentalidade mas eu só não posso esquecer uma coisa por gentileza Vanessa você ainda está lá por favor assim desculpe só voltando um pouco eu falei da compartilhada e da pode voltar um só eu falei da compartilhada e da uniparental mas eu gostaria de destacar como eu entendo a guarda alternada eu entendo que o próprio termo já diz guarda alternada o que que se alterna concorda ou não ou estou sendo muito objetiva demais eu não eu não suporto decisão que vem e vem assim guarda compartilhada alternada eu quero entender o que é isso ou ela é compartilhada ou ela é alternada agora me disseram mas está no ordenamento eu digo o seguinte guarda alternada é aquela guarda única que se alterna em períodos determinados ou seja durante um determinado período aquele genitor ou aquela genitora ou terá genitora é uma coisa que é aquém do pai e mãe aquele pai ou aquela mãe vamos colocar nos termos corretos detém a posse física e o poder de imediatividade não é isso? e no outro período muda o papel aquele que tinha o dever de fiscalizar passa a deter o que? a guarda o poder de fiscalizar perdão o poder de imediatividade e a custódia física da criança isso é a guarda alternada na minha visão é a guarda única que se alterna quer dizer agora dizer que ela é compartilhada alternada eu preciso que alguém me explique mas como eu já vi uma decisão data máxima vênia que fala de namoro estável eu queria entender o que é namoro estável se é namoro ou se é união estável porque eu me vejo com os meus alunos do pós-graduação aliás eu vejo alguns aqui e quero deixar já um grande beijo para todos que sempre vêm prestigiar e são queridos sempre não dá para entender porque quando você vai definir namoro você diz não há intenção de constituir família concordam? namoro até contratos de namoro não é professora Regina? até contrato de namoro isso aqui não é para constituir família isso aqui é para se conhecer olha que tempo que nós estamos vivendo tem que fazer um contrato para dizer eu só quero conhecer você eu não quero mais nada só que se conhecer os tempos que nós estamos vivendo que logicamente que não foram os meus aquela coisa de sofá todo mundo junto olhando controlando o horário mas hoje é aquela história fica na casa do namorado fica na casa não é isso? hoje tem ficante tem pegante tem acontecente hoje tem test drive não tem test drive? tem test drive então nós sabemos a doutora Regina me olha com esses olhos mas o fato é que é diferente hoje o convívio a forma de relacionar agora namoro estável eu nunca vi você tem união estável eu entendi aí tem a intenção de constituir família agora namoro que demora muito no máximo pode ser uma empatação data máxima vênia que vai de nada a lugar nenhum concordam? ótimo então já definimos o namoro estável não tem mais eu morei 11 anos Kátia não é estável olha esse é mais do que estável é um casamento maravilhoso que vocês têm que aliás a querida Clarice é que é esposa do doutor Humberto tem essa é um casal ímpar invulgar mas é mais do que estável esse aqui é referendado por todos nós esse casamento tem jurisprudência amansipacífica sem direito a recurso certo? bem mas voltando eu só vou trazer pode passar por favor pode passar essa é a lei que nós já discutimos já foi falado hoje pode passar e pode passar e pode passar as primeiras decisões de 2008 que negavam a guarda compartilhada porque não havia um relacionamento não havia consenso entre os pais mas não é que não havia consenso eu queria deixar claro aqui não é que havia consenso é que o relacionamento dos pais era muito tumultuado e muito conflituoso não ter consenso é uma coisa você pode não concordar e ser absolutamente sereno coerente e dizer não concordo está certo? isso é uma coisa consenso não necessariamente significa que haja uma briga que haja uma disputa de poder um litígio não, não concordo quer pôr na escola tal, quer pôr na outra já não concordaram mas ninguém se matou está certo? agora quando fala relacionamento totalmente conflituoso aquelas pessoas que se odeiam ou seja além de você estar colocando a criança em risco porque ela vai estar em um ambiente de pessoas que se odeiam deixar muito claro isso pode correr o risco da alienação se instalar dos dois lados é verdade ou não é? nós temos que pensar nessa possibilidade sim porque nós sabemos até onde as pessoas são capazes de chegar então se eu luto pela guarda compartilhada há 20 anos eu me sinto muito à vontade para falar isso quando o casal se odeia e transmite para a avó transmite para a avó para todo mundo a família é um horror está aí por isso que a lei diz quando for assim o que acontece? pode se deferir a guarda um terceiro eu tenho vários acordos que dizem isso bom acompanhamos um caso 11 agravos de instrumento o que vocês acham? quando eu falei agravo é porque não tinha nem chegado na decisão de mérito o colegiado tribunal de justiça o relator disse o seguinte vocês vão continuar desse jeito quer dizer com os termos todos mas a próximo recurso que chegar porque a Câmara é preventa o próximo recurso que chegar a guarda será deferida a um terceiro porque essas crianças já estão seguramente sofrendo alienação parental por parte de vocês é isso aí tem que tratar todo mundo tem que tratar todo mundo então pode passar por gentileza é nesse ponto que eu digo aqui a ministra Nancy Andrigue disse que a guarda compartilhada é regra foi o que inspirou a lei e o trabalho todo que foi feito por todas as organizações e todos nós que trabalhamos para que a guarda se instalasse compartilhada mas e tanto é que o deputado Arnaldo Ferreira abraçou a causa e está aí a lei mas o fato é pode passar por favor que eu queria mostrar aqui eu pergunto quem das senhoras e dos senhores aqui deferiria a guarda compartilhada numa situação como essa que está aí ou seja alguém aqui deferiria a guarda compartilhada nessa situação não pelo fato do pai ser usuário de drogas o que por si só já logicamente que não recomendaria porque atinge de morte a parte final do artigo 227 da Constituição Federal está colocando em risco a criança lógico que sim eu já acompanhei caso que o pai dizia eu vou viciar essa criança para a mãe aprender como é que se faz falou eu vou viciar a senhora quer ver ela vai aprender e aí eu vou dizer o que que acontece quem que vai aprender com isso e aí eu vou dizer o seguinte nessa situação aqui deixa eu só lembrar está aqui o pai vejam bem ação de regularização de guarda e alimentos então quando a lei entrou em vigor e vocês podem ver que foi logo depois aliás estava em fase de já em segunda instância esse pai usuário de drogas não aceitava se submeter ao tratamento e pediu redução dos alimentos porque ele queria a guarda compartilhada esse é o espírito da lei nesse caso o julgador pode definir a guarda compartilhada pelo simples fato de estar na lei se a própria lei prevê exceções essa seguramente é uma delas sem contar que o julgador tem que formar a sua própria convicção para isso existem os recursos daqueles que não concordam com as decisões não é fato então não podemos esquecer situações como essa nem tudo é lindo nem tudo é maravilhoso nem tudo é cor de rosa nós temos situações assim e nesse caso nenhum de nós como advogados seguramente entenderíamos que seria o caso de pleitear a guarda compartilhada porque aquele que não pode se responsabilizar nem por si como é que vai se responsabilizar por um menor é fato ou não eu tenho que dizer esse caso seguramente não mas é um caso extremo mas existe basta um uma criança que morre que morre porque foi foi viciada e morreu porque estava lá para punir a mãe não precisa de nem mais um caso eu tenho que pensar nos casos extremos temos que pensar nas regras e nas exceções então em nenhum momento quando alguém me disse eu não sou contra eu luto há 20 anos pela guarda compartilhada não aceito que ninguém diga diferente disso essa é a minha história muito antes de existir a lei agora dizer que eu vou fechar os olhos e dizer que todas as situações são as melhores não o convívio é sempre bom desde que o convívio seja salutar que essa criança se desenvolva de forma adequada ou não então se esta pessoa se submete a um tratamento se ele aceita fazer até em benefício do próprio convívio com o filho ok pode monitorar pode alguém supervisionar porque tem que supervisionar alguém que pode chegar absolutamente drogado sem condição de pegar uma criança no colo vocês já pensaram nisso? então por isso que tem que ser tratado por isso que tem que ser tratado e se me permite eu não estou contra eu só digo que a guarda compartilhada num momento em que não há a responsabilização por aquele que tem que assumir responsabilidades ela é veja eu não vou provocar polêmica aqui mas não vou deixar de dar as minhas opiniões porque se eu defendo a guarda compartilhada eu defendo com isenção eu não posso ir de forma apaixonada contra aquilo que eu mesmo proponho então cada caso tem que ser analisado caso a caso eu trouxe situações não contra a guarda compartilhada ao contrário para que as pessoas que estão nessa situação e são filhos que elas se passem a entender das suas responsabilidades se suplementam ao tratamento e que tenham a guarda compartilhada quando estiver em condições vocês acham que eu estou errada? por isso só então é nesse sentido outra coisa não vou mostrar a questão aqui redução de alimentos vou deixar aqui os acordos embora já correndo redução de alimentos mudança de domicílio todas as decisões que eu trouxe que vão ficar para vocês são de 2015 após a entrada da lei em vigor e aí para mostrar que nós temos que entender que a guarda compartilhada vai ser aplicada como regra sim isto foi um avanço que nós tivemos a controvérsia está no fato de que nós se nós definirmos pensarmos em guarda compartilhada para quem não quer assumir responsabilidades e quer simplesmente detonar com a vida do outro aí nós estamos indo contra o princípio da guarda compartilhada nós estamos ajudando a alienação parental pelo menos de um lado ou daquele que tem intenção de fazer isso é isso nós temos que pensar é propugnar por uma cultura de guarda compartilhada sim que é o que nós queremos já temos a lei vamos propugnar pela cultura esse evento também é para isso bom eu não falei da multiparentalidade vou só mostrar a figura eu vou terminar com um filme de 30 segundos por favor passa um pouquinho vocês vão ver que fala de guarda de visitação do dever de alimentos continua tendo quando perguntam então eu tenho guarda compartilhada não tem que pagar alimentos lógico que a criança não tem que subsistir pronto volta um pouquinho só essa decisão aqui a ação de fiscalização de pensão alimentícia que vocês vão ver que é a ação que aqui se presta realmente a fiscalizar a forma como é administrado administrada o valor que é deixado em benefício do menor e também a forma como a guarda é exercida por aquele que é guardião e não está cumprindo adequadamente as suas funções deixa muito claro que não é o artigo 914 do CPC não é prestação de contas eu trouxe esse caso porque a prestação de contas está na lei hoje que pode exigir prestação de contas lógico que sim mas da maneira correta porque se chegar no STJ com prestação de contas é em sucesso é uma ação de fiscalização e é fundamentada exatamente no exercício do poder familiar no dever de fiscalizar a guarda como exercida pelo guardião ou pela guardiã certo? bem então pode passar pode passar cada uma é um caso mas eu citei vão ficar aí pode passar por favor Vanessa pode passar pode passar bom na questão das diversas formações familiares que nós falamos pode passar a questão da parentalidade também pode passar pode passar já me preocupa como as crianças se sentem porque enquanto todos nós os doutrinadores todos se posicionam nas diversas modalidades ou diversos nos títulos ou nos nomes que se dá a formação de família o fato é que as crianças são sempre aquelas que nascem e crescem no centro dessas famílias e elas ficam completamente tontas o doutor Eduardo Oliveira Leite mostrou aqui a questão estatisticamente ele mostrou como é que ficam os filhos do divórcio não é dizer não o que eu tenho escutado é as crianças se acostumam não as crianças sofrem os efeitos elas passam a administrar na medida que elas conseguem administrar e nós temos que pensar nisso então famílias desestruturadas sociedade desestruturada esse é um fato já foi falado aqui por todos não é pelo divórcio pela dissolução do vínculo não importa mas é a questão da responsabilidade na constituição de uma família e na desconstituição também a próxima por favor se é o princípio do melhor interesse em nome do afeto nós temos que pensar pode passar que no momento em que se atribui efeitos jurídicos a formações que tem mais de duas pessoas responsáveis ao mesmo tempo na condição de pai e mãe nós estamos alargando os efeitos jurídicos dessas famílias para outras modalidades então vocês estão vendo eu vou ter seis avós pelo menos quando eu tenho três pais dois pais e uma mãe tenho seis avós está certo? eu tenho três famílias que se constituíram para constituir uma família é diferente quando se fala mas olha é a família mosaico esse aqui divorciou depois casou com aquele depois teve esse filho não é disso que eu estou falando eu quero deixar bem claro que é uma confusão nesse sentido não é isso eu estou dizendo sim de colocar no mesmo registro civil mais de dois de um pai e uma mãe quando aqueles originariamente nem se responsabilizaram pelo que tinham que fazer aí coloca outro porque gosta porque é perto gente pelo amor de Deus isso é muito complicado compartilhar a guarda num momento como esse é complicado porque se as formações familiares já existirem cada qual se responsabilizando pelo que é responsável existe adoção existem outros critérios mas o que eu estou dizendo é instigar formações familiares para as quais nós não temos um respaldo jurídico nem um judiciário que dê conta nós temos que pensar com responsabilidade todos nós então eu trago aqui a reflexão não trago certeza nenhuma até porque não há certeza mas eu tenho que ter a coragem de dizer eu não vim aqui para falar aquilo que alguém possa querer ouvir mas aquilo que eu estudei refleti e trouxe como resultado dos meus estudos de forma democrática ouvindo opinião contrária no momento adequado agora o que eu não posso deixar de dizer é o que eu venho defendendo se no momento da constituição de uma família se não deu certo se divorciou separou perfeito se as famílias acabaram tem várias pessoas que gostam tudo bem mas atribuição de efeitos jurídicos para formações que amanhã podem se desfazer como as anteriores se desfizeram e não ter respaldo para isso no judiciário é algo que nós temos que parar para pensar não estou dizendo nem contra nem a favor mas que eu pediria que todos parassem para pensar está no momento da constituição desse tipo de situação por jurisprudência nós temos um judiciário que dê conta nós vimos aqui nós temos um judiciário que dê conta de situações assim os direitos que são dessas de cuidado estão sendo todos atendidos para os menores mudar os atores mudar as pessoas vai facilitar porque nesse momento os três se querem bem os três se amam mas aí no momento em que passam a ter filhos diferentes de outras formações vem os avós vem os tios vem os primos e nem todos nós temos que pensar que esse organismo familiar ele tem um leque muito abrangente é muito abrangente esse leque e nós temos que pensar com muita responsabilidade compartilhar com um pai ou alguém que naquele momento veio no registro civil mas não suporta o outro como é que faz e ali na ação o que vai acontecer vamos pensar nisso vamos pensar nós estamos no momento isso ainda não é lei vamos pensar na nossa responsabilidade isso eu peço encarecidamente não é momento de vir com modismo sejamos responsáveis por aqueles que nós por quem nós somos efetivamente responsáveis não somos responsáveis então temos que abrir mão em favor daquele que será responsável ou daquela que será responsável mas ficar misturando tudo para amanhã não dá certo e depois dizer que está tudo bem porque vai ficar tudo péssimo essa é uma certeza isso eu posso falar com garantia porque a nossa realidade para casal que dirá para trio quarteto ou quinteto a próxima por favor pode passar muito bem isso tudo é direito de família a multiparentalidade tem que pensar nisso tudo nós temos que pensar em parentesco em nome obrigação alimentar dever alimentar em guarda em direito de convívio em direito social sucessórios esse é o direito de família são as regras que dão suporte e dão garantia nós temos que pensar nisso não estou eu sou totalmente favorável ao afeto defendo desde que obviamente venha acompanhado de responsabilidade e desde que não se torne que seja princípio jurídico porque nós temos que entender que afeto é sentimento a ministra Nascendrick deixou isso muito claro mas os deveres tem que ser tratados na esfera jurídica pode terminar por favor convidando a reflexão pode passar eu vou mostrar só da atriz avó isso aqui só faleceu uma senhora e a filha disse o seguinte a filha não e se ingressa com uma ação dizendo o seguinte essa senhora que faleceu tinha uma relação homossexual com a minha mãe biológica talvez coincidentemente nós pudéssemos pensar essa pessoa que faleceu tinha uma grande fortuna então o que essa moça pleiteia que aquela que faleceu seja declarada sua mãe socioafetiva porque assim sendo pela relação que ela teve de homoafetividade com a mãe biológica dela ela teria direito a o que? a herança certo? o que o judiciário fez? seus fins são meramente econômicos você não provou que a sua mãe teve relacionamento homoafetivo ela diz homossexual homoafetivo com esta pessoa que faleceu quer dizer põe a mãe nisso põe a mãe nisso é complicado não é gente? põe a mãe nisso é sempre muito complicado põe a outra lá está certo doutor? e aí vem e diz olha aquela que morreu que já não pode mais se defender coincidentemente não tinha filhos não tinha pais não tinha moça não tinha ninguém só tinha fortuna me poupem ou seja foi negado pelo judiciário cadê o relacionamento ela nem provou que tinha relacionamento entre as duas a falecida e a mãe biológica dela imagina a mãe como se sente numa dessa está certo? não é por ser homoafetivo é por mentir descaradamente para poder obter herança de alguém que não tinha nada a ver com a mãe dela só isso não é por ser homoafetivo de forma alguma porque se fosse está aí teria direitos está certo? próximo ministro Anansi Andrigui disse muito claramente amar é faculdade cuidar é dever amar é faculdade você não pode obrigar ninguém a amar e por desamor ninguém vai ser indenizado deixar bem claro agora deixou de cuidar vai sim que tem que indenizar prova logicamente e vai ser direito a indenização próxima pode passar aqui são todos aqueles está aqui avó bisavó e tataravó o que vocês acham disso? olha a criança visitando a avó o tempo todo os progenitores pro pro e pro progenitores é Brasil não adianta a gente achar que isso não acontece porque acontece essa lei é federal e abrange um território que tem dimensões continentais certo? vamos lá pode passar bom, a professora Verônica Ferreira que está aqui presente e deu um parecer belíssimo na Comissão de Direito de Família e Sessões e vai me suceder aqui com maestria certamente vou dizer o seguinte aqui quando ela fala eu acho belíssimo é parte do parecer eu peço o Vênia aqui pra dizer o seguinte quando ela diz que se informe aos pais sobre a importância de sua participação na vida dos filhos e os ajude a separar-se enquanto casal e a unir-se enquanto pais eu acho que ela disse tudo a separação entre o casal acontece mas como pais eles tem que se unir porque os filhos são pra sempre aliás é um poema dela que eu sempre cito casais se separam pais e filhos são pra sempre e mais uma por favor aqui eu trago também da do professor Eduardo Oliveira Leite que acabou de sair essa obra que ele publicou hoje eu li eu recebi ontem eu fiquei muito feliz e fui logo ler de madrugada lógico mas uma parte que eu não podia deixar de trazer embora ele esteja fisicamente aqui ele tem que estar conosco porque ele demonstrou porque nós temos os estudos dele sempre nos acompanhando diz o seguinte uma criança é um diamante bruto que precisa ser lapidado com cuidado perseverança e amor ao longo dos anos por isso a presença dos pais é tão fundamental e a convivência familiar continua sendo uma premissa decisiva que nenhuma tendência modernista consegue destruir ou tornar menor os pais podem criar as formas de conjugalidade mais estranhas que posso imaginar mas as crianças sempre precisarão deles independente dos arranjos familiares em prova irrefutável que a triangulação pai-mãe-filho permanece com toda sua potencialidade original está nessa obra que foi lançada que está sendo lançada agora e por último pode passar por favor Vanessa da nossa da DEFAS da Associação de Direito de Família e Sucessões e que eu faço questão de dizer conheçam esse trabalho também está aí o site porque a questão para conhecer para não se ter pré-julgamentos sem conhecer o trabalho dos ilustres componentes dessa associação que propugnam sim pelo regramento um regramento sensível ao afeto logicamente mas certamente dentro da segurança jurídica que tem que se proporcionar à sociedade então aí está peço que conheçam para que nós possamos debater nos próximos encontros os nossos fundamentos e o que nós defendemos e defendemos logicamente não para um ou para outro ou para nós mas para toda a sociedade e a sociedade brasileira em especial e por favor esse filme tem 30 segundos e são 30 mesmo viu gente pode passar por favor será que ele passa está minimizado pode aumentar por favor só como vocês estão vendo nós temos aqui duas mãos essas duas mãos se encontram abaixa um pouquinho por favor elas se encontram e percebem que juntas elas podem criar e podem criar diferentes formas elas podem criar as formas que elas desejarem e também junto com outras mãos criarem outros cenários à medida que essas mãos vão se encontrando vão formando os cenários que elas desejam eu entendo aí a advocacia o ministério público a magistratura é o poder legislativo é o executivo todos nós que aqui estamos temos que explorar nos conhecer porque todos nós defendemos os direitos fundamentais do ser humano a liberdade a vida a saúde nós defendemos nós defendemos o que há de mais digno e honroso para o ser humano então nós temos que nos harmonizar cada qual da sua forma com as suas mãos fazendo o seu trabalho nós temos que para isso nos conectar este é o sentido desse encontro aqui desses dois dias porque nós vamos ter percebido sim após uma sociedade mais justa e solidária que tudo estava nas nossas mãos muito obrigada pela atenção de todos vocês esse painel agora diz respeito sobre guarda compartilhada avanços e controvérsias nós vimos um avanço aí com a decisão da ministra André que ela realmente adotou a lei compartilhada na íntegra por outro lado a gente verifica que o Tribunal de Justiça de São Paulo ainda reluta em aplicar a legislação e que pese os esforços dos juízes de primeira instância terem adotado essa questão conforme está disposto na lei inclusive com estudos pesquisas que eu acho que isso é muito importante no caso do Tribunal de Justiça eu acho que caberia aí uma proposta ou uma sugestão no sentido de que adotassem o que está na lei para o Superior Tribunal de Justiça não reformar e delongar a maior tempo com prejuízo da criança do interesse da criança e passe a acompanhar alguns casos ou que adote em casos durante um determinado tempo e coloque para acompanhamento psicossocial dessa família para ver se se está atendendo na íntegra a legislação enfim e outra questão que eu vejo também é no tocante a questão da proposta de emenda constitucional a doutora Kátia colocou aqui que é a questão da uniformização das modalidades de família uma outra questão que poderia avançar nesse sentido de encaminhar uma proposta nesse sentido basicamente era isso que eu tinha que falar eu quero até dizer eu que agradeço o doutor Faviri e desculpe o tempo de exposição que eu consumi agradecendo a sua paciência também mas dizer o seguinte que com relação ao Tribunal de Justiça de São Paulo eu trouxe um acórdão aqui que diz exatamente o que ele define ali é o seguinte que a guarda compartilhada será aplicada porque na lei a regra será a guarda compartilhada salvo diz a lei se um dos genitores assim não desejar o que eu também acho que não é o correto porque no caso não é questão de desejar é não poder estar impossibilitado enfim porque não é questão de desejar porque o convívio é dever se não é por amor pelo menos por dever e está na constituição agora o fato é que esse acórdão que eu trouxe e vai ficar aqui para quem está inscrito aqui é o seguinte ele diz a guarda é compartilhada mesmo que essas condições hoje não exista consenso que foi pedida unilateralmente pela mãe será compartilhada e ele pôs o acompanhamento por um ano é que já saiu de lá por um ano vai ter acompanhamento da forma como essa guarda está sendo exercida se se demonstrar que não foi benéfico para o menor ou que essa família não se entendeu dessa forma então ela pode ser modificada porque a guarda pode ser modificada a qualquer tempo ele estabeleceu um prazo isso é recente é um acordo agora de julho não é regra é um caso específico isso por isso mas começam a vir as decisões e é para haver esse arreglamento em todos os casos isso é que como o juiz tem a convicção dele ele vai de acordo com a convicção por isso que eu digo com aquilo o convencimento dele por isso que é importante a cultura da guarda compartilhada porque se todos nós assimilarmos essa cultura logicamente que as decisões virão de forma natural mas enquanto houver resistência as decisões ainda serão eu sei bem o que eu enfrentei esses primeiros anos em 93 eu tive que me valer em 1993 uma decisão da juíza Dorothy Bisley da Geórgia porque nós não tínhamos nada aqui só em 2008 que nós tivemos a previsão pela Lei 11.698 no Código Civil da Guarda Compartilhada e essa exatamente aquilo que a juíza estabelece nessa decisão é é a definição ou seja é o conceito é o espírito da guarda compartilhada em 93 nos Estados Unidos quer dizer então nós temos condição de dizer que isso é uma cultura que tem que se formar porque lá já existia e aqui ainda não tem tem uma lei específica tem mas a guarda compartilhada até que é bem mais assimilada mas hoje nós já temos duas leis não apenas duas que alteraram o Código Civil uma introduziu modalidade outra aperfeiçoou então creio eu que se nós com mais debates com mais encontros nós pudermos discutir com as com as instituições porque não adianta fazer um debate entre advogados só e nós ficarmos falando a mesma coisa a proposta é trazer justamente isso os juízes doutor desembargador Salles Rossi que me antecedeu não é isso também falou eu sei que houve divergência houve questão não é isso porque é justamente isso se nós não sentarmos na mesma mesa para conversar para discutir isso vai ser difícil mudar vai demorar muito tempo para mudar compartilhar depois supõe o diálogo a civilidade e a harmonia entre os pais de preferência porque os filhos serão beneficiados e não sofreram alienação parental quando os pais se odeiam é na praça e por isso que os pais também tem que dar a sua colaboração para que isso aconteça dessa forma não se pode impedir o pai de ter acesso ao filho porque não paga pensão não se pode impedir a mãe porque ela passou a ter outro relacionamento é isso que não pode acontecer não é doutor Faverino os pais se acertam como casal mas como pai e mãe sem dúvida são para sempre é isso e a emenda constitucional seguramente eu digo não com relação a engessar porque a constituição não vai engessar formato familiar ao contrário ela é ampliativa ela não é dizer essas famílias é que são reconhecidas não ela tem um caráter mais ampliativo só que o que eu digo é que o parágrafo terceiro ainda está e não é falta das decisões do STJ virem nesse sentido o ministro Luiz Felipe Salomão tem um voto lapidar quando ele diz enquanto o judiciário o legislativo não se manifestar já que estamos na casa do povo é importante falar isso não é? enquanto está lá está no acórdão do STJ ministro Luiz Felipe Salomão certo? da quarta turma do STJ enquanto o legislativo não se manifestar nós continuaremos ter o judiciário vai ter que examinar essas questões que chegam até lá tem que decidir decide na lacuna infelizmente porque não tem está certo? então é isso tem que ter mesmo agora isso compete assim nós pretearmos ao legislativo elaborar essa emenda nós estamos atrás ok? muito obrigada doutor Falei cerramos a mesa tá claro então vamos cerrar a mesa mas eu tenho aqui eu acho